Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui direto de Santa Maria, da Câmara Municipal de Vereadores, porque nesta tarde tem a quarta audiência pública da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que vai debater PPPs, concessões públicas e privadas e também o FUN Criança. Esse FUN Criança se refere à campanha Valores que Ficam, que é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Vou só tirar meu ponto que eu não estou ouvindo, está me incomodando, vou pedir desculpa para vocês. Dizer para vocês que nós estamos exatamente aqui no plenário Coronel Valença da Câmara de Vereadores. É aqui que vai acontecer essa quarta audiência pública, com a parceria da TV Câmara aqui de Santa Maria, inclusive com a participação, eu vou dividir a participação com o colega que está aqui ao meu lado já, o Matheus Azevedo. E quem está nos auxiliando, e a gente está dividindo essa audiência hoje, é com a TV Câmara, eles estão todos nos auxiliando inclusive na produção aqui. Vou começar inclusive a nossa transmissão conversando com o santamariense. ele foi prefeito do município, é deputado estadual, Valdecide Oliveira que está aqui chegando. Deputado, chegamos à sua terra, primeiro obrigada pela acolhida, como sempre somos bem recebidos em Santa Maria. Mas a importância de Assembleia Legislativa vir hoje debater, vou começar pelo FUN Criança, porque o senhor que foi prefeito sabe da importância que tem e o papel agora da Assembleia Legislativa de auxiliar, sobretudo os municípios, agora com posto de renda que tem poucos dias, então as pessoas têm que correr bastante. Boa tarde. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todos nossos telespectadores. A minha voz não está das melhores ainda, mas estou aqui, logicamente, em Santa Maria, minha terra natal, coração do Rio Grande. Que a Assembleia seja bem-vinda aqui, parabenizar também a nossa Assembleia Legislativa pela descentralização, pela oportunidade que dá, que as comunidades do interior possam também saber o que está acontecendo e discutir temas importantes. E o primeiro tema, que é o FUN Criança, é um tema que tenho certeza que é uma bela iniciativa da Assembleia, porque muita gente acaba, muitas vezes, não entendendo a importância que tem e, muitas vezes, o dinheiro que poderia ficar na nossa cidade, nosso estado, para beneficiar programas importantes na área da criança e do adolescente, ela acaba indo para Brasília e depois não tem retorno. Eu acho altamente positivo isso e espero, sinceramente, que, nesses poucos dias que faltam para as pessoas fazerem a declaração de renda, que tenha essa compreensão, essa consciência e dedique um pouco daquilo que vai pagar para que seja abatido, para que as crianças desse estado possam ter políticas melhores, de atenção, de qualificação e, principalmente, de uma condição de dignidade melhor. Deputada, a segunda parte dos debates se refere às PPPs, com sessões de rodoviários e privatizações. Um tema que já está, inclusive, na pauta da Assembleia Relativa. Os senhores votaram, na terça-feira, já, a proposta de emenda à Constituição do Governo do Estado, inclusive, já em primeiro turno, com a vitória do governo. Nós respeitamos, logicamente, essa opinião. Lógico que nós tivemos uma posição de votar contrário, porque entendemos que a participação popular, que o plebiscito era uma oportunidade do Estado do Rio Grande do Sul conhecer melhor todas as propostas que estão na mesa, mas, logicamente, que também respeitamos muito essa opinião e a posição que houve majoritariamente da Assembleia. Eu acho que hoje aqui, inclusive, esse tema vai entrar, mas aqui me parece que vai entrar mais ainda a questão das concessionárias das rodoviárias, visto que nós temos aqui toda uma luta de Santa Maria para a duplicação da 287, Santa Maria Tabaí, e que tem muita gente que está interessada nesse assunto, nesse tema. Você sabe, inclusive, que eu faço parte e coordeno a Frente Parlamentar em Defesa da duplicação da 287, e, certamente, esse tema também será debatido, será discutido aqui. Eu acho extremamente positivo e tomara que a gente possa não só ser hoje a quarta audiência, mas tantas outras que a Assembleia possa fazer pelo Estado afora. Quanto mais não descentralizar, mais próximo da sociedade o Parlamento gaúcho fica. Eu acho que isso é fundamental. Seja qual for o tema, que bom que a gente pudesse discutir tudo, inclusive que tivesse o plebiscito e nós pudéssemos discutir em todas as regiões do Estado desse tema tão importante para o povo gaúcho. Muito obrigada, deputado Valdecio de Oliveira. Mais uma vez, obrigada pela receptividade aqui em Santa Maria. Sejam sempre bem-vindos à nossa cidade. Esta casa que eu me orgulho muito, eu fui oito anos vereadora aqui, tive o privilégio, o prazer, em 92, sou o vereador mais votado da cidade, e estou muito feliz e também agradecido aqui pela recepção da nossa Câmara. A nossa presidenta Cida Brizola está aqui, que é uma mulher presidenta e que sabe do carinho que a gente tem. Muito obrigado e também que a Câmara de Santa Maria é uma referência importante no debate político. Obrigada mais uma vez, deputado. Bom, e agora, quem eu vou passar a bola para o Matheus Azevedo, meu colega aqui da TV Câmara, porque ele tem uma novidade muito importante. Atenção todos os santamarienses e a região também. Vem uma novidade da TV Câmara, mas eu vou deixar para ele contar para vocês. Boa tarde, Matheus, que honra dividir com você essa nossa transmissão ao vivo hoje, mas eu deixei para você contar a novidade. Afinal, isso é tudo para, não apenas para os santamarienses, mas para toda a região. Boa tarde. Boa tarde, Anny Figueiredo. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. É um prazer fazermos essa transmissão em conjunto entre a TV Assembleia e a TV da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Bom, a novidade que nós vamos trazer aqui nesse momento é que dentro de instantes a presidente do Poder Legislativo de Santa Maria, a vereadora Cida Brizola, e o presidente do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara, assinam o acordo de cooperação técnica entre a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores de Santa Maria. Esse acordo tem o objetivo de operar o sistema de transmissão da TV digital aqui no município de Santa Maria. Presidente, qual o impacto de ações como esta que visam propiciar ao cidadão mais informações e mais transparência das ações dos poderes legislativos? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. A importância desse sinal, mais ou menos há 20 anos, que saiu a primeira sementinha e que hoje estamos realizando um acordo com a Assembleia Legislativa para que a gente possa ter um sinal, na verdade, de Brasília, com acesso a toda a nossa região central. Para que seja objetivando mesmo e a transparência, para que vejam como o Poder Legislativo acontece de Brasília, Estado do Rio Grande do Sul e Santa Maria. Então, isso para nós é uma honra. Honra também estarmos aqui com a Assembleia Legislativa hoje, na pessoa do nosso presidente da Assembleia, do Estado do Lara, a todos, o nosso vereador aqui, Valdeci Oliveira, que retorna à sua casa nesse momento. E podemos, então, proporcionar a toda a população da região do Estado do Rio Grande do Sul essa audiência pública importante, que também nos traz um acalento no sentido de que os temas tratados na audiência pública e a interiorização desses temas é importante para todo cidadão do Rio Grande do Sul. E nós, com a nossa TV, hoje assinando o nosso acordo de cooperação, então, estabelecendo e efetivando esse acordo para que a gente possa, então, liberar as nossas ações e ser transparente e também dar acessibilidade ao cidadão do seu maior fundo do nosso rincão, que possa também nos assistir e ter acesso às informações. Está certo, vereadora, presidente, muito obrigado e uma boa atividade para a senhora. Obrigada igualmente a todos, aqui recebendo nossos deputados, nosso presidente da Assembleia, a toda a equipe da Assembleia que veio, estamos sempre às ordens aqui com a colaboração do nosso pessoal de Santa Maria. Obrigada, boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado. Anne, já passo a bola, debate pronto para ti aí. Muito obrigada, Matheus. Bom, a campanha Valores que Ficam e nós, na nossa quarta audiência, a Assembleia Ativa traz convidados para debater, para mostrar como que é o funcionamento, sobretudo da destinação da doação da parte do imposto de renda devido ao Fundo Criança, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. Já participou, inclusive, na primeira audiência pública em Caxias do Sul, o delegado regional lá de Santa Cruz, Leomar Padilha. Ele que vai falar, inclusive, da destinação de recursos do imposto de renda. Primeiro, boas-vindas mais uma vez para o senhor. E é importante ressaltar que eu conversava com o senhor antes e o senhor disse que já está verificando um resultado positivo das pessoas com relação à doação. Isso é muito importante, né? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. Essa campanha é extremamente importante e até eu quero aproveitar e parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa brilhante, né? Nós falarmos sobre isso, porque o imposto é um dever do cidadão. E nós, como brasileiros, temos o hábito de criticar, né? Onde que é aplicado o nosso imposto? Eu não consigo ter esse poder de decidir onde ele vai se aplicar. Aqui é o contrário. Você, o contribuinte, ele decide onde que vai ser aplicado. Vai ser aplicado na sua rua, no seu bairro, a entidade que cuida das crianças da sua cidade. Então, assim, ó, é uma campanha fantástica e o resultado, a gente já percebe isso conversando com as pessoas que ficaram sabendo através da campanha da Assembleia que pode se fazer essa destinação, porque é uma campanha massiva. Então, muita gente está sabendo e não tenho dúvida que o resultado vai ser extremamente positivo. Os senhores sabem que nós já estamos finalizando, no dia 30, se encerra, né? O encaminhamento do imposto de renda para a Receita Federal, mas agora são 3%, mas depois as pessoas podem continuar colaborando, não é? Perfeito. Neste momento, são 3% que você destina diretamente na declaração, mas durante o ano todo, você pode fazer a destinação diretamente, fazendo depósitos direto na conta do fundo da criança e do adolescente, do idoso, outros fundos. E aí é 6%, é o dobro do valor. Então, é um potencial de recurso que vem para a sua cidade muito grande. E além de atender essa questão filantrópica das entidades que trabalham e têm sérias restrições orçamentárias, além de tudo, esse recurso que vem para o seu município, ele fomenta até o comércio, porque essas entidades vão usar esse dinheiro para comprar no comércio, para aplicar ali no comércio todo esse recurso. Então, são dois benefícios extremamente importantes que nós não podemos abrir mão. Muito obrigada pela sua participação na nossa transmissão, que nessa parte da campanha Valores que Fico, tem a participação também do Conselho Regional de Contabilidade, com quem vai palestrar nesta tarde, a contadora Tânia Moura. Vou agradecer a sua participação aqui e vou devolver mais uma vez para o Matheus. Matheus, é com você. Muito obrigada. O vereador licenciado e atualmente secretário de Desenvolvimento Social do município de Santa Maria, João Chaves. Secretário, é importante o senhor, que é vereador licenciado e atualmente desempenha, está na frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, é importante ações como essa, do termo que vai ser assinado hoje, que é mais um processo nessa busca, nessa trajetória, de ter um canal digital aberto, que toda a população tem acesso. É importante um canal nesse sentido para que a sociedade veja o trabalho dos vereadores, o trabalho do poder público. É importante dar essa transparência, né, secretário? Com certeza, Matheus. A TV tem um papel fundamental, porque é a maneira que a população tem de fiscalizar o seu vereador, fiscalizar o parlamentar, acompanhar o que está acontecendo dentro do Legislativo. É uma maneira muito forte de ter essa cobrança, essa fiscalização, esse acompanhamento, e também faz com que o parlamentar possa estar dando a sua contribuição e apresentando seus projetos e a população acompanhar isso. Eu tenho vivido isso diretamente na rua, desde que a TV Câmara começou esse processo aqui, as pessoas conversarem, acompanharem, perguntarem, questionarem, mandarem e-mail, mandarem WhatsApp, mandarem mensagens, falando, cobrando e aplaudindo também, porque há uma grande cobertura em toda a cidade e na região aqui é fundamental. Secretário, além da assinatura desse tema, depois vai ter uma audiência pública promovida pela Assembleia, que vai debater vários temas, como o Fundo Criança, as parcerias públicas e privadas, concessões de serviços públicos, entre outros. Com relação ao Fundo Criança, o senhor que é secretário de Desenvolvimento Social, é muito importante ter recursos para essa política pública. Com certeza, Matheus, e até a população precisa estar atenta a isso e destinando esse imposto de renda para criança e adolescente, porque o braço do município, as instituições são esse braço, que aquilo que o município, o poder público não consegue fazer, as instituições fazem. E no momento que há essa destinação do imposto de renda para as instituições, onde o cidadão pode indicar a instituição que ele acredita, aquele trabalho que ele está vendo que está sendo feito, ele pode fazer essa cobrança também e ele sabe plantar ainda o seu dinheiro. E no momento que tem o entendimento da população, do cidadão, que no momento que ele faz a declaração do imposto de renda, ele está fazendo essa, indicando para as instituições, ele está deixando dinheiro na sua cidade, ele está ajudando o município, está ajudando as instituições e ele está fiscalizando o seu próprio dinheiro, que ele está investindo em vez de ir, o governo federal fica na sua própria cidade, onde ele pode acompanhar e ajudar as instituições. Está certo, secretário. Muito obrigado, viu? Passamos já para a nossa colega, Anne Figueiredo, que vai fazer mais uma entrevista agora. Pois olha, muito obrigada pela participação, Matheus. Foi um prazer dividir com você, porque eu tenho minha última entrevistada neste momento. ela que vem participar também da primeira parte dos debates da campanha Valores que Ficam. Ela é contadora, representa o Conselho Regional de Contabilidade, é professora da Universidade Federal de Santa Maria, é daqui de Santa Maria, inclusive, e ela vai falar da sensibilização para a destinação de recursos. Eu conversava também anteriormente com ela aqui, ela já fala do que tem de positivo já nessa campanha de auxiliar, sobretudo, os mais necessitados. Não é a boa tarde? Com certeza, boa tarde, é um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão importante, que é para a gente poder fazer essa parte social. As pessoas reclamam, às vezes, onde é que vai o meu dinheiro? É uma oportunidade, tem imposto de renda a pagar? Destina uma parte desse imposto de renda para as entidades carentes, ou seja, nós vamos dar para o fundo da criança e do adolescente, e também para o fundo do idoso podemos fazer, até o final do ano. Depois, quando é na parte do imposto de renda mesmo, já na declaração, aí é 3%, daí só para o ECA. Quais os dados que a senhora tem, assim, até o momento, que tem em número já, que são esses fatores positivos? Os fatores positivos, ele vem crescendo ao longo do tempo. Eu vou explanar agora no meu painel, eu vou mostrar o crescimento e o pulo que tem dado já de 2016 para 2017. Eu imagino agora, 2018, como vai ficar bom. A gente não encerra a declaração de renda até dia 30 de abril. Então, tem muito tempo ainda, para quem não terminou sua declaração de renda, vai declarar pelo modelo completo, e tem imposto a pagar, destinar os 3% para o ECA, para a criança e o adolescente. Muito obrigada, bom trabalho para as senhoras até o dia 30, que eu sei que está bem corrido. Está bem corrido, obrigada. Tchau. E na segunda parte dos debates aqui, que vão se debater PPPs, também concessões de rodovias e privatizações, tem a participação do diretor do Departamento de Parcerias Público-Privadas, da Secretaria de Estado da Governança e Gestão Estratégica, como sempre participando em todas as audiências, o Rafael Ramos, e também o professor Daniel Arruda, ele que é aqui da Universidade Federal de Santa Maria. A mesa já está composta neste momento, quem vai abrir a audiência pública desta tarde, direto aqui de Santa Maria, para todo o estado do Rio Grande do Sul, é o deputado Valdeci Oliveira, e nós vamos ao início desta audiência pública. Fiquem todos conosco aqui acompanhando, e aqueles que têm interesse em fazer suas voações, acompanhem os debates para verificar como que poderão realizar até o dia 30. Boa tarde. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Augusto Lara, definiu como prioridade de sua gestão a transparência e a mobilidade do Parlamento. Neste sentido, estão sendo realizadas dez audiências públicas, com o papel de promover o debate de temas relacionados ao desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul, com a participação da sociedade. Os temas destinação do imposto de renda para o FUNCriança, parcerias público-privadas, concessões e privatizações, estão sendo amplamente debatidos em dez audiências públicas, abrangendo nove regiões de nosso estado. Realizamos hoje a quarta audiência. Com o objetivo de aproximar a sociedade da discussão sobre estes temas, a audiência pública de hoje, realizada com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria, dá continuidade à série de encontros regionais. Prestigiam esta audiência pública. Senhor deputado Valdeci Oliveira, representando a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Senhor secretário municipal de desenvolvimento social, João Chaves, neste ato, representando o prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Pozobon. Senhora presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereadora Maria Aparecida Brizola, ao saudá-la, cumprimentamos a todos os colaboradores da Câmara Municipal que nos receberam hoje. Senhora representante do Tribunal de Contas do Estado, auditora pública externa, Clayson Heigert. Senhor delegado da Receita Federal em Santa Maria, Araquem Brum. Senhores, antes desta audiência pública, Receita Federal, Leomar Padilha. Representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, contadora Tânia Moura. Senhor representante da Secretaria de Governança, diretor do Departamento de Concessões e Parcerias Público-Privadas, Rafael Ramos. Senhores vereadores, vereador Luciano Guerra, vereador Manuel Badic e vereador André Domingues. Senhor presidente do Coré de Central, Antônio Carlos Jordão. Senhor presidente do Condica Santa Maria, Ronald Kausman. Senhora Marilene Simón, representando a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Senhora vice-presidente da OABRS, Subseção Santa Maria, doutora Juliane Corbi. Senhor representante da Fê Comércio, vice-presidente Ademir da Costa. Senhores representantes do Sim de Águas, Rogério Ferraz e Sérgio Ricardo Krug. Senhor Marcelo Bisonho, representando a deputada Juliana Brizola. Senhor Hans Fazbinder, representando o senhor deputado Giuseppe Riesgo. Senhor Hélio Santos, representando o senhor deputado Capitão Macedo. Senhor Valmir Cosma, representante da deputada Franciane Bayer. Senhora vereadora Lucie Duarte, representando o deputado federal Pompeu de Matos. Senhoras e senhores presidentes, dirigentes e representantes de autarquias federais, estaduais e municipais. Senhoras e senhores representantes de organizações não governamentais. Senhoras e senhores representantes da sociedade civil organizada. Senhoras e senhores da imprensa. Senhoras e senhores, a audiência pública obedecerá o seguinte rito. Primeiro momento, o pronunciamento do senhor deputado Valdeci Oliveira, da senhora presidente da Câmara Municipal e do senhor secretário, representando o prefeito de Santa Maria. Segundo momento, a apresentação dos temas pelos representantes dos setores envolvidos, com o tema máximo de 15 minutos cada. Ao final de todos os temas, haverá um período para perguntas e debates. As inscrições serão, preferencialmente, no número de 10, representando as posições contrárias e favoráveis aos mesmos, com o tempo estimado de 3 minutos e deverão ser feitas antecipadamente com a organização da audiência. Em terceiro momento, o pronunciamento final dos senhores deputados que estiverem presentes. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor deputado Valdeci Oliveira, para que declare aberta esta audiência pública e faça seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas, senhoras e senhoras. Declaro aberta a presente audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria. E, com muito orgulho, quero aqui saudar a presidenta Cida, se me permita chamá-la, e que muito bem recebe a Assembleia Legislativa aqui nessa casa, onde quero, em nome dela, saudar todos os demais membros aqui da mesa, já citado pelo protocolo. Esta casa, presidenta, que me orgulho muito, porque, há 31 anos atrás, aqui eu entrava como vereador eleito em 1988. Eu sempre digo que a gente aprende muito, quando a gente consegue trabalhar um processo de participação, de relação com a sociedade. E o vereador, eu sempre uso o termo, é a caixa da ressonância da sociedade. Aqui é onde é o poder mais próximo da comunidade, da sociedade, e acho muito positivo que a Casa do Povo de Santa Maria receba também o Parlamento Gaúcho. E esta iniciativa da Assembleia, do presidente Lara, que deve, daqui a um pouco mais, estar chegando, ela é uma iniciativa extremamente louvável e que nós, enquanto mesa diretora da Assembleia, mas também todos nós, que seremos futuros presidentes da Assembleia, tenho orgulho de, no acordo, em 2022, eu serei o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, descentralizar, fazer com que a sociedade possa também ter a oportunidade de debater temas importantes. E, certamente, os dois temas que é que hoje nós vamos debater, o primeiro que trata do Fundo Criança, ele é extremamente importante. Eu falava há pouco, numa entrevista, de que muita gente não compreende ou não sabe como que pode fazer uma doação para ajudar um fundo tão importante quanto o Fundo Criança. E, certamente, essas audiências que a Assembleia está fazendo, apesar do período curto ainda que temos, até dia 30 de abril, para a questão da declaração de imposto e renda, ela é muito importante, secretário, porque exatamente pode, com isso, ajudar a muita gente a deixar uma parte pequena, mas extremamente necessária, para os vários projetos que temos pelo Estado afora. E o segundo ponto, o segundo tema que a gente vai discutir aqui, logicamente que é um tema que tem bastante controvérsias, que tem divergências, mas exatamente na divergência, na controvérsia, no ponto de dificuldade, muitas vezes, é que nos faz com que a gente possa fazer um grande debate sobre a questão das concessões, sobre a questão, logicamente, das PPPs, da parceria pública-privada e outras iniciativas importantes que hoje estão na pauta do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero desejar a todos boas-vindas, desejar a todos que a gente possa ter aqui uma boa discussão, um bom debate, que a gente aproveite esse espaço, porque mesmo não tendo tanta gente aqui, nós temos a TV Câmara, que é aberta para toda a cidade e a região, que leva também essa mensagem de orientação, de esclarecimento e de conscientização, que são, principalmente, o primeiro tema da importância que ele tem. Agradeço muito a oportunidade. Na verdade, eu não estava preparado para fazer a abertura. Me desculpe, inclusive, que eu não estou nem de casaco, nem de gravata, mas agora, quando eu cheguei aqui, eu fui convocado para que eu pudesse fazer a abertura, já que o presidente Lara está atrasado, deve chegar daqui um pouco. E o motivo é um bom motivo, eu também tenho feito muito isso, é as várias interrupções na rodovia em função das obras que estão acontecendo na 287. Então, que todos sejam bem-vindos, possamos ter uma boa tarde de trabalho, de discussão e de debate. Muito obrigado por Santa Maria, pela Câmara, receber aqui a Assembleia da Direção do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Também presente, o senhor Ironi Paris, representando o senhor deputado Eric Lins. Passamos a palavra à senhora presidente da Câmara Municipal, vereadora Maria Aparecida Brizola. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Em nome do nosso deputado Valdeci Oliveira, que preside a mesa neste momento, cumprimento a todos que pertencem a esta mesa, a todos os colegas vereadores, e em nome desses 21 vereadores, e dos nossos funcionários, servidores aqui da casa, estamos desejando, então, boas-vindas a todos. É um momento que a Câmara de Vereadores, em conexão com a Assembleia Legislativa, permite que a nossa comunidade, a comunidade santamariense, e a comunidade da região central do Estado, possa ter acesso a este momento de audiência pública tão importante, que, como disse o nosso deputado Valdeci Oliveira, importante, principalmente no Fundo Criança, que é onde nós conseguimos acessar a nossa qualidade de vida às nossas crianças, que começam desde a gestante. Então, acho que proporcionar uma capacitação, proporcionar, através dessa audiência pública, uma discussão que consigam afinar, afinarem bem da nossa comunidade. Então, eu quero agradecer a presença de todos e colocar a Câmara de Vereadores sempre à disposição da Assembleia, e hoje a casa é da Assembleia de vocês. Obrigada. Passamos a palavra ao senhor secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, neste ato, representando o senhor prefeito Jorge Pozobon. Gostaria, neste momento, de cumprimentar o deputado Valdeci Oliveira, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades da mesa e já nominado no protocolo. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Que bom que a Assembleia Legislativa tem essa iniciativa de trazer para a casa do povo, para discutir temas extremamente importantes para o nosso Estado. O Estado Democrático e Direito, ele tem que ser preservado, aonde o povo possa ser escutado e que haja o debate, que haja a troca de ideias, porque é assim que nós crescemos. Em nome do prefeito Jorge Pozobon, queremos dar boas-vindas à Assembleia Legislativa, boas-vindas a todos os senhores e senhoras, e que tenhamos uma tarde muito gratificante, de crescimento, e que sintam-se em casa, Santa Maria está com os braços abertos, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que recebe todos de braços abertos e queremos discutir esses temas importantes que trazem um engrandecimento para o nosso Estado. E todos os temas são importantes, mas como secretário de Desenvolvimento Social, quando nós discutimos e conversamos e debatemos sobre o fundo da criança e adolescente, assim como tivemos uma reunião no dia de ontem, e aqui está o presidente do conselho também, o Ronald, é extremamente importante a população ter o entendimento, deputado Valdeci, que é um momento que tem a possibilidade de destinar um pequeno valor, mas que é extremamente importante para as instituições. Quando nós temos as instituições que fazem um papel fundamental nos municípios, onde o braço do poder público é curto, ele não pode chegar até toda a cidade, as instituições estão presentes. E no momento que a destinação é do imposto de renda, onde o cidadão pode fiscalizar e pode destinar para a instituição que ele conhece, que ele acredita e que sabe que tem um papel fundamental no seu município. Então, que essa tarde seja uma tarde muito gratificante, que esses temas são extremamente importantes, e trazer o nosso, mais uma vez, cumprimento da Assembleia Legislativa, para trazer para dentro da casa do povo, para discutir os temas que o povo precisa dar a sua opinião, e trazer as suas respostas e fazer as suas perguntas. Muito obrigado. Uma boa audiência a todos. Dando início ao primeiro tema, Destinação de Recursos do Imposto de Renda para o Fundo Criança, passamos a palavra à representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, contadora Tânia Moura, que terá 15 minutos à sua disposição. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É um prazer estar novamente aqui, falando de um tema tão importante. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, nós agradecemos a oportunidade de falar, de divulgar o assunto doação. Eu estava falando antes ali, na entrevista, que muitas pessoas normalmente reclamam, o dinheiro vai para o governo e o que é feito com isso. Então, é mais uma oportunidade, diante de todas as informações que estão chegando para nós, diante do conhecimento, ter a oportunidade de, ao pagar o seu imposto de renda, ao ter imposto de renda a pagar, fazer essa doação. Então, o Conselho Regional, ele se solidariza com isso e participa mais no sentido de sensibilizar a utilização, a destinação desses recursos. Pode passar. É um incentivo fiscal do imposto de renda, ele é destinado diretamente na declaração. Principalmente agora, nós estamos, como foi falado há pouco, na reta final, até o dia 30 de abril, nós temos condições de, ao fazer a declaração de renda, poder fazer essa destinação quando tem a pagar. Mas, antes, até o final do ano, temos condições de fazer a doação de até 6%, claro que dentro de uma estimativa, que também não é só para o Fundo Criança, é para o Estatuto do Idoso, que também é uma das metas do Conselho de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade, no subprograma TES, dentro do seu voluntariado, ele tem doações ao Fundo Criança e ao Fundo do Idoso. Esta ação visa sensibilizar e capacitar os profissionais para atuarem junto aos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, a fim de obter adesão ao programa de incentivos fiscais daqueles que têm imposto de renda devido em suas declarações. Então, é uma missão do Conselho Federal de Contabilidade, amparado pelos seus conselhos regionais, que o nosso profissional da contabilidade faça essa divulgação, e que a sociedade procure o contador para fazer a sua declaração. E, nesse sentido, vai ser ficar informado do que pode fazer e como pode fazer. Tem muitas pessoas ainda com dúvida. Ah, não, mas se eu fizer qualquer coisa diferente, eu vou cair na malha fina. Não, a doação não faz isso. E, bem orientado pelo seu profissional da contabilidade, com certeza pode cair na malha fina por outras coisas, mas não pela doação, certo? Então, o Conselho Regional incentiva os seus colegas... Pode passar a próxima para mim? E, também, quem recebe essa doação precisa ser orientado. Então, o Conselho, através dos seus profissionais, orienta os gestores dos fundos municipais, entidades sociais, clubes de serviços, conselhos de classe e a sociedade em geral. Então, procure o profissional da contabilidade para gerir esses recursos também, para fazer a prestação de contas. Então, estamos... Tem o programa voluntariado da classe contábil que está com profissionais à disposição para fazer esse trabalho. Os profissionais da contabilidade, então, eles podem participar incentivando o seu cliente, ou a empresa, cliente também, a fazer a destinação de 6% do imposto devido, tanto para o ECA quanto para o idoso. das destinações da pessoa física. 1% para cada um dos fundos. E, com certeza, ele tem que conhecer a legislação que é para deixar tranquilo o cliente que está procurando. O contribuinte, então, pode e deve decidir onde será aplicado o seu imposto de renda e quem será o beneficiado. Até o final de cada ano, quando você destina os 6%, que é uma previsão daquilo que você vai pagar de imposto de renda, pode ser menos, que depois pode até ser complementado na declaração, você pode decidir qual entidade pode receber essa doação. enquanto que, na declaração de renda, é restrito só para o Fundo Criança, só para o ECA, e vai diretamente para o Conselho Municipal administrar e para as entidades que são cadastradas. Com relação à responsabilidade social, o governo federal delega aos estados e municípios o estabelecimento de regramento dessa distribuição. Então, aqui nós temos a Prefeitura Municipal de Santa Maria, que vai fazer, que dispõe de uma legislação própria para fazer essa distribuição desses recursos aos conselhos. Os incentivos fiscais são uma contrapartida concedida pelo Estado, porque é uma maneira de ter um recurso que não vai ficar a cargo dele, vai ser dos conselhos, e recompensam as empresas e indivíduos que investem, então, no âmbito social. Tanto para as pessoas físicas, quanto para as pessoas jurídicas, a sociedade reconhece, ainda mais nos últimos tempos, o que é ser socialmente responsável. Então, se espera que uma empresa que tem os seus empregados, que tem o lucro diante de uma sociedade, que também tenha o seu lado social. Então, essa participação, e nós vamos ver pelos números, que já vem crescendo, de 2010 para cá, está crescendo bastante. Pena que eu não tenho, em 2018 não temos condições ainda, mas eu acredito que esse ano, pelo menos para nós, que fizemos imposto de renda, aumentou, assim, sensivelmente, as doações. Certo? Esse imposto, essa doação, ele se destina, colaborando com projetos que beneficiam crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social. Reforça também e conquista a participação social nas decisões sobre as políticas públicas. Porque, no momento em que nós temos um conselho, e esse conselho vai administrar esses recursos, a sociedade está participando através daquele conselho também. E a sociedade cobra como vai ser utilizado esses recursos. Não existe ônus para os doadores. Pode passar mais um. Não existe ônus para os doadores. É simplesmente uma renúncia fiscal. Ou seja, você vai pagar imposto de renda daquele valor, seja ele 100, 200, 10 mil, 20 mil, é 3% daquele valor que você vai estar destinando para o fundo criança. A dedução, então, não exclui nem reduz outros benefícios e deduções previstas na legislação do imposto de renda. É tão somente aquele valor que, no final da sua declaração, deu imposto a pagar, será retirado dali 3%. Vão gerar dois DARFs para o primeiro pagamento, se foi parcelado, e desse DARF, então, vai ser destinado. O doador pode fiscalizar a aplicação do recurso, ele pode cobrar ou acompanhar, pelo menos, como estão sendo destinados esses recursos ou aplicados os recursos. Não fazendo a doação para o fundo da criança e adolescente ou para a pessoa idosa, todo o imposto devido vai para a União. Nesse caso, o cidadão não pode acompanhar onde está sendo aplicado. E essa é uma das grandes preocupações que as pessoas têm. Eu participo também do Observatório Social de Santa Maria, em que a sociedade quer acompanhar, ela está carente das informações e está buscando mais informações. Nós temos dentro do site da Prefeitura Municipal de Santa Maria uma transparência muito boa, entra ali e consegue pegar todos os dados. E isso auxilia para que o cidadão fique cada vez mais esclarecido. Pode passar. Passa duas, por favor. Essa e outra. Isso. Quem em 2018 doou menos de 6%? Vamos supor que, no final do ano, você tenha feito uma estimativa da sua declaração de renda e já doou um valor, que pode ser até 6%, do seu imposto devido, vai fazer a declaração e pode, agora, nessa segunda etapa, quando efetivamente fez a declaração de renda, aí tem mais imposto a pagar. Pode complementar até chegar aos 6%, que também não vai ultrapassar de 3%. Mas, quem fez uma doação por uma estimativa e deu mais dos 6%, aí ele fez uma doação do próprio bolso. Não tem como retornar. Nós temos ali, mais ou menos, uma explicação. Pessoa física que apresenta, que entrega a sua declaração no formulário completo, pode, então, fazer a doação de até 3%, somente para o fundo da criança, somente para o ECA, e o pagamento também é junto com a primeira parcela, ou a parcela única do imposto, que é 30 de abril de, agora, de 2019. Certo? As destinações efetuadas diretamente na declaração do ajuste anual. Para saber quanto poderá destinar, na declaração, quando ele conclui o seu... Agora vai aparecer na outra lâmina. Até pode passar para outra. Quando ele conclui a sua declaração, ele volta lá na parte do ladinho, ali do imposto de renda, e ali diz doação ao ECA. Clica ali em cima, clica no novo embaixo, certo? E vai aparecer lá em cima um valor do lado. Aquele valor é o máximo que você vai poder fazer a doação. Por exemplo, eu fiz uma agora que ele ia pagar 1.500... Não, não me lembro qual era o valor. Só sei que deu 90 e poucos reais. O que eu fiz? Tentei botar mais, não vai. Só vai o valor que está ali. Então, o próprio programa te dá tudo prontinho. É só colocar e está feita a doação e, quando vai imprimir, saem os dois DARFs. Pode passar mais uma. Tá. Eu não sei se todos podem ver ali, mas aqui é o quadro, acho que mais importante, referente a uma sensibilização. Aqui está demonstrando, desde 2010, as doações. Só que em 2012, nos dois primeiros anos não teve doação, mas 2012, 2013, vocês podem ver ali, subiu de 247, em 2013 deu uma baixadinha, aí 2014, 337 mil, 2015, 345, 2016, 393 e 2017, 553. E vocês vejam que, ao lado, tem a doação direta, que foi feita antes do final do ano, dos 6%. Então, nós tivemos, em 2017, uma doação de 739 mil, 371 com 97. E desses 739, dentro daquela doação ali, dos 185, 113 mil foram doados para o Estatuto do Idoso. Então, nós temos um crescimento, significa que a população está mais esclarecida, o profissional da contabilidade, dentro das próprias exigências da Receita Federal, ele está sendo muito mais procurado, muito mais valorizado, e está orientando também o seu cliente a fazer essa doação. que é a missão do Conselho Regional de Contabilidade. Quem pode fiscalizar a aplicação desses recursos? O próprio contribuinte, seja ele doador ou não, certo? A comunidade, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as instituições federais e os observatórios sociais. Então, nós vemos aqui, em alguma dessas partes, em algum desses instantes aqui, dessas esferas, nós estamos envolvidos. Então, vamos colaborar, vamos ajudar. Nós não precisamos saber que ele tem imposto a pagar para poder, olha, você vai lá doar. Não, vamos divulgar, vamos incentivar. Se você não tem certeza, procura um profissional, que todos estão, e cada vez está crescendo mais, não é todos, mas uma grande maioria já está fazendo isso desde o ano, todo ano, a doação de vocês pode começar agora, tem que terminar em dezembro para ser 6% e abranger mais fundos, ou depois, até o dia 30 de abril, quando é 3% para o ECA. Certo? E, por fim, juntos nós somos capazes, juntos nós somos imbatíveis na solidariedade. Então, vamos trabalhar, vamos divulgar e vamos doar. Muito obrigada e uma boa tarde e um bom evento a todos. Obrigada. Registramos a presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Augusto Lara, que assume a presidência desta audiência pública, e agradecemos ao deputado Valdeci Oliveira pela abertura. Registramos também a presença do professor doutor Dayel Arruda Coronel, da Universidade Federal de Santa Maria, palestrante desta audiência pública, e do senhor Celso Carvalho, representante da deputada Lisiane Baier. Dando prosseguimento, passamos a palavra ao senhor delegado da Receita Federal em Santa Maria, Araquem Brum, acompanhado do senhor Leomar Padilha, da Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul, que terão 15 minutos à sua disposição. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, presidente Luiz Augusto Lara, vereadora Aparecida Brizola, demais presentes já nominados pelo protocolo. Falando em protocolo, vou fazer uma pequena quebra aqui, me foi concedido dois minutos inicialmente, aí eu dividi um pouquinho com o colega Leomar, que é o delegado de Santa Cruz, para falar um pouquinho, até no sentido que a professora Tânia acabou de falar, o que é feito nos nossos impostos. Eu sempre começo falando sobre os direitos sociais que estão lá na Constituição Federal. É o artigo 6º, eu vou tomar a liberdade de ler, porque até hoje não consegui decorar, para ver assim a infinidade de direitos que a Constituição brasileira previu. A nossa Constituição foi baseada nas Constituições Europeias do Estado do Bem-Estar Social. Então, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Assim, eu acho que pouca coisa ficou fora daquilo que está ali. Então, são direitos sociais que as pessoas vão obter esses direitos via de regra do Estado. também inserir ali três artigos seguintes que são, diria assim, três direitos importantes que constam lá. Que é o artigo 196 que diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, o Estado tem que suprir a saúde e a população. O artigo 201 trata da previdência social que diz que será organizada na forma de regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória. Esse é um outro direito que consome muito recursos da nossa carga de impostos. E o artigo 205 que diz que a educação é dever do Estado e da família. Esse coloca a família junto enquanto a saúde é exclusividade do Estado, a educação também é obrigação da família. Por que que eu faço questão de destacar isso? Por muito que se fala que a nossa carga tributária é muito alta, que outros países têm uma carga tributária muito menor que a nossa. Eu vou pegar dois países que têm uma carga tributária menor que a nossa, o Chile e os Estados Unidos. O Chile, a saúde não é dever do Estado. as pessoas descontam em folha o valor da sua saúde. Os Estados Unidos, a saúde também é toda privatizada. Ou a pessoa dispõe de um plano de saúde ou ela paga. O Estado não concede nada. É uma opção da sociedade americana que foi, vamos dizer assim, um pouco relativizada pelo presidente Obama que aprovou uma lei no sentido de que se chama Obamacare. Que, em resumo, o Estado paga um plano de saúde para aquelas pessoas que não têm condições. É a forma, a saúde americana, a opção da sociedade americana é dessa forma. O Chile, como eu disse, é descontado em folha. Previdência social, o Chile não tem. Ou tem, mas é capitalização. O Estado não participa da previdência social. Os Estados Unidos têm uma pequena participação, mas, por exemplo, assim, se a pessoa fica doente e se afasta, ela não recebe. Se a mulher, ela ganha nenê, ela se afasta, ela não tem salário maternidade. Ou seja, é uma proteção bem inferior ao que a nossa previdência oferece. E, por último, a educação. Nós, aqui em Santa Maria, Santa Maria, tem um importante, a Universidade Federal, que é uma universidade pública, tem importância muito grande aqui para Santa Maria, enquanto no Chile, a educação superior é toda privada, assim como a educação americana. Então, assim, quando a gente fala em carga tributária, a gente tem que comparar o que o Estado tem que retornar à população e, a partir daí, vai se dimensionar a carga tributária necessária. Aqui é um outro, um gráfico aí, de um levantamento da receita. Tudo que eu vou apresentar, aqui tem fonte, embaixo, você pode confirmar, é fonte oficial, tá? A nossa carga tributária em 2017 ficou em 32%, tem variado ali, oscilado entre 33%, 31%, 32%, praticamente um terço da renda nacional. Outra coisa que se diz, né, que a nossa carga tributária é a maior do mundo. Aqui, é um gráfico com base numa estatística aí da OCDE, que inseriu o Brasil, o Brasil não participa da OCDE, mas o próprio governo agora está com a intenção de incluir o Brasil na OCDE, a nossa carga tributária está ali num nível mais para baixo do que para cima. Aqueles países que são considerados estados do bem-estar social, que naturalmente exigem uma carga tributária maior e foram os que embasaram a nossa Constituição, eles estão lá no alto com a carga tributária superior a 40%. É sempre bom destacar isso, não é? Bom, isso é uma estatística também, uma extração da OCDE, vocês não, provavelmente não conseguem enxergar, mas ali traz a carga tributária dos países que compõem a OCDE desde 1965, alguns períodos, e bem embaixo lá, no canto à direita, está o que os americanos pagaram de imposto no ano de 2017, tá? É no montante de 5 trilhões trilhões e e duzentos e poucos mil dólares, 5 trilhões e duzentos e poucos bilhões de dólares. Isso, convertendo para a taxa atual, convertendo no câmbio, dá aproximadamente 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais os americanos pagaram imposto. o nosso PIB é um terço disso. Nosso PIB está em torno de menos de 7 bilhões. Ou seja, os americanos pagaram impostos três vezes mais o nosso PIB. Isso que eles não incluem educação, aliás, educação superior, a previdência é menor e a saúde não está lá. Aqui, a outra planilha traz as informações agora per capita. Para a gente ver quanto cada, assim, comparar, quanto cada cidadão, cada membro da população dos países paga suporta como carga tributária. Também, você não enxerga, lá no último item, os americanos pagaram 14 mil e uns quebrados, 14 mil e poucos dólares, que, também, convertendo a taxa atual, dá em torno de 60 mil reais por ano. Tem um país lá, que é, acho que é, se não me engano, é Luxemburgo, que cada cidadão pagou per capita, a carga per capita foi de 50 mil dólares. Isso aí, a gente está falando sempre em dólar. 50 mil dólares, 200 mil por cidadão. E agora, eu trago, então, a renda per capita dos brasileiros. Em 2016, a nossa renda per capita anual, foi de 30 mil quinhentos e poucos reais. Agora, a gente está em reais. Aplicando aquela carga tributária de aproximadamente 33%, que dá um terço, os brasileiros pagaram em torno de 10 mil reais. Enquanto, os americanos, para ter menos serviços, pagaram 60, a gente pagou 10. só para a gente ter uma ideia, assim, que essa comparação, ela tem que ser um pouco mais, não pode ser tão superficial, a gente tem que aprofundar alguns conceitos aí, para ter uma noção melhor. Essa planilha aí é uma evolução da carga, o que se chama carga tributária líquida, que a nossa carga tributária lá em 2017 ficou em torno de 32. Todos, essa esse levantamento desse levantamento integram o governo federal, estaduais e municipais, de pronto, teve que pagar em benefícios, em subsídios, enfim, daquela carga 32,5%, ficou 14,4% abatidos esses direitos aí que são pagos diretamente às pessoas. Ou seja, o governo, ele não dispõe daquela integralidade de recursos. entrou 32, mas imediatamente ele teve que dispor de 18 em retorno em espécie para a população. Isso aqui, então, agora entrando, isso eu fiz questão de trazer também os números da delegacia de Santa Maria, que lá até 2017 era composta por 51 municípios, daqui da região central até o oeste. em 2018, a gente passou também a ter os municípios da fronteira ali, até a Uruguaiana. Em 2016, então, eu peguei ali um número da receita aqui da delegacia, do total de toda a arrecadação de todos os tributos que a gente chama tributos fazendares, exceto aqueles tributos que são para pagamentos de benefícios do INSS. Então, em 2016, a arrecadação de todos os tributos na jurisdição de Santa Maria, 51 municípios, deu 1 bilhão 267 milhões e somente o orçamento da universidade foi aproximadamente 1 bilhão e meio. Então, tudo que se arrecadou nos 51 municípios não foi suficiente para o orçamento da Universidade Federal. Aquele número da universidade pode parecer alto, mas também, já que a gente está comparando, o orçamento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é de 30 bilhões de dólares, ou seja, 120 bilhões. A nossa está 1 bilhão e meio. Para ver assim a dimensão das, situar a dimensão das coisas. Outro número, então, na área dos, previdenciária, dos benefícios que são pagos pelo INSS, nesses 51 municípios, a arrecadação da previdência na delegacia foi 1 bilhão e 114 e foram pagos 3 bilhões e meio em benefícios para as pessoas dessas, desses municípios, ou seja, cobriu 32% aproximadamente. Também na linha do que a professora perguntou ali, onde é que vai onde é que vão nossos tributos, eu tenho um levantamento ali da AM Centro, que eu peguei os valores arrecadados pela delegacia em relação a cada município, os valores pagos pela previdência, pelo INSS nesses mesmos municípios e também os valores que vêm via portal da transparência. Vocês podem olhar ali, não vão enxergar os números, mas na última coluna ali está tudo vermelho, ou seja, o governo federal para todos os municípios, exceto Santa Maria, que está em pretinho lá, enviou muito mais recursos do que esses municípios enviaram para o governo federal. Aqui, para ficar mais claro, eu peguei os cinco maiores municípios em termos de déficit, vamos dizer assim, e os cinco menores. O segundo lá, o segundo é Itara, Itara, os tributos cobriram 62% daquilo que foi arrecadado. E o último lá é Ivorá, até vou ler, a arrecadação previdenciária em torno de 850 mil reais, pagou, o INSS pagou 5 milhões e 400, a arrecadação fazendária, tirando a parte previdenciária, 366 mil, retornou para para o município através do portal de transferência 7 milhões e 800, um déficit de 12 milhões de reais, ou seja, o governo aportou no município 12 milhões além daquilo que foi arrecadado e o que foi arrecadado foi suficiente apenas 9,2. Para que eu trago isso? A gente vê muito as pessoas dizerem assim, o imposto tem que ficar na cidade, o imposto vai para o governo federal e não volta, o que está mostrando, que estão mostrando os números que isso não é verdade, muito pelo contrário, volta muito mais do que é arrecadado. Agradeço aqui o Leomar por ter cedido o espaço, o presidente também, e agora ele vai dar sequência então falando especificamente da parte do Fundo Criança. Obrigado. e aí o Fundo Criança. E aí o Fundo Criança. Obrigado. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada. Apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Crianças. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa Entidades Parceiras. Boa tarde, presidente Lara. Agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a Assembleia por essa iniciativa, assim, extremamente importante. Fico, como cidadão, muito feliz por a Assembleia estar discutindo esse assunto para cuidar das nossas crianças. Então, muito obrigado e parabéns. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui em Santa Maria. A minha esposa aqui de Santa Maria. Eu me formei aqui em Santa Maria. Então, é uma cidade que mora no meu coração. Então, vamos lá. Tratar desse assunto é extremamente importante, empolgante e muito legal mesmo. Por quê? Eu trago aqui, lá da nossa Constituição, o artigo 227, que fala o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança ou adolescente ou jovem com absoluta prioridade. Vejam. É dever de cada um de nós cuidar das crianças, dos adolescentes para que eles, porque... O que que eles representam? Eles representam o nosso futuro. E eles somos nós amanhã. São eles que vão cuidar de a gente. Então, o que que nós queremos? O que que nós queremos para o nosso futuro? Passa pelas nossas crianças, para o nosso adolescente. Que mundo que nós queremos? Nós temos a opção de escolher. Ou nós queremos um mundo legal, onde as coisas funcionem, onde todos têm oportunidade, ou então nós podemos optar por um mundo selvagem onde cada um por si. Eu gosto de lembrar sempre de um filme que teve um economista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz até, inclusive, ele era esquizofrênico, que ele dizia assim ó, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o grupo, senão não funciona. Então tem que ser bom para nós e para o grupo. E o destinar, a destinação do imposto de renda é bom para mim e é bom para a sociedade. Pode passar. Nós vamos ter a oportunidade de escolher o que que nós queremos para nossas crianças. Nós queremos esse futuro, porque esse é o futuro das nossas crianças na rua. Pode passar. Isso, se nós não cuidar da nossa criança, está acontecendo todos os dias. Pode passar. Nós temos a opção de escolher o que que nós queremos para ela. Ou nós queremos aquilo que nós acabamos de ver, ou nós queremos isso aqui. Nossas crianças felizes nas escolas, trabalhando, brincando e tendo oportunidade. Pode passar, por favor. É isso que nós temos falando quando o presidente Lara traz essa questão. É disso que nós estamos falando. Pode passar, por favor. Também os nossos idosos. Tudo passa por isso. É a opção que nós temos. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, essa pergunta que nós temos que nos fazer. O que que nós queremos para o nosso amanhã? E esse assunto tem tudo a ver. Porque é ele o recurso que as entidades... Eu sou de Santa Cruz, lá em Santa Cruz, eu não sei quantas entidades tem aqui em Santa Maria, mas lá em Santa Cruz, são 39 entidades que cuidam de 7 mil crianças. Certamente Santa Maria deve ser ou mais, a mesma quantidade ou mais. Então, essas crianças, com esse recurso, é 3% do imposto que você tem que pagar. E você destinando essas entidades, essas crianças, tem uma oportunidade. Então, nós temos que nos perguntarmos o que que nós queremos. Ah, vou ter que pagar, desembolsar o dinheiro agora? Sim, vai ter que fazer isso. Mas você vai receber de volta. Então, é muito pouco o sacrifício. Então, você, eu, nós, temos o poder de fazer a diferença. Começando pela destinação. Depois vocês vão ver os números. Temos um potencial muito grande. E, graças a essa campanha, certamente, vamos mudar isso. Então, eu trago aqui a legislação, a professora Tânia já trouxe. Então, depois a apresentação vai ficar para distribuir para quem tiver interesse. Então, traz aqui a norma. Pode passar, por favor. Que também diz ali, cada lei, para cada incentivo, quantos porcento é, dessa forma. Por favor. Aqui eu trago um lembrete. Volta um, por favor. A partir do ano que vem, além das crianças e dos adolescentes, você, na própria declaração, também vai poder optar para destinar para os idosos. Então, isso é uma inovação que a legislação trouxe agora, a partir desse ano mudou a lei. Então, vai poder para os idosos também. Perfeito. Aqui tem um exercício, que eu não vou cansar vocês com ele, de como que você faz a doação e para ver que você não paga nada. Aqui eu trago os números de Santa Maria, a professora Tânia já trouxe, mas eu coloquei no gráfico que lhe mostra um pouco melhor. E aqui são os números da destinação. Então, em 2018, na declaração do ano passado, na própria declaração, foram destinados 538 mil... A minha vista está meio ruim aqui. 538 mil reais. Em 2017, houve um avanço lá de crescimento de 50%. Estava estável, cresceu, aconteceu alguma coisa ali, e ela se manteve estável de novo. Pode passar, por favor. Mas o número que impressiona mesmo, e que assim é Santa Maria, como uma cidade universitária de jovens, de pessoas engajadas, que impressiona é este número. Então, Santa Maria, dos 3%, destinou... Porque aqueles 500 e poucos mil lá, tem pessoas de outros municípios que destinaram. Por isso que está 500 e poucos mil lá. Então, essa diferença aqui, de 441, foi só os santamarienses. Mas olha o potencial. Poderia ser destinado, no ano passado, em Santa Maria, 9 milhões e 930 mil. Se destinou 5% desse valor. Imaginem o que as entidades podiam fazer com mais 9 milhões. Aqui é o número de quantos santamarienses destinaram. 487 santamarienses fizeram a destinação no seu imposto de renda. É um número muito bom. Mas quando nós olhamos que era 30.146 santamarienses podiam ter destinado, nós começamos a nos perguntar, e certamente foi isso que o presidente da Assembleia se perguntou, por que as pessoas não destinam. Então, 29.659 santamarienses deixaram de destinar. Pode passar, por favor. Aqui é dos 6%. Aqueles 9 milhões eram dos 3%. Mas o potencial de destinação é muito maior. É de 19.800.000. Então, o município de Santa Maria deixou de receber 18 milhões no ano passado para atender crianças, jovens, adolescentes, idosos. E aí nós pegamos vocês, os vereadores representantes do povo, mais do que qualquer um sabe o orçamento, o quanto é aplicado e quanto esse valor ia fazer diferença. Então, senhores, isso que nós temos sempre para perguntar, por que que nós deixamos de receber aqui em Santa Maria 18 milhões de reais? E aí vem aquela pergunta. Tchê! É de graça. Não custa nada. O dinheiro, eu tenho que pagar o imposto do mesmo jeito. Então, como diz o nosso artista lá e garoto propaganda, mas por que que as pessoas não destinam? E aí, certamente, foi isso que o presidente começou a pensar. Tchê! Por que que as pessoas não destinam? Têm o que descobrir. Certamente o motivo é que não sabem que podem destinar. E aí vem a campanha, valores que ficam, e as outras campanhas de todas as entidades, certamente aqui em Santa Maria também, para dizer, você pode destinar seu imposto de renda. Mas não é só isso. Tem gente que sabe e não destina. Por que que essa pessoa que sabe não destina? Então, vem de novo a campanha para lembrar todos os dias, de dia primeiro ao último dia da declaração, destine, 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 até entrar na cabeça e não esquecer. E tem mais um detalhe, que nós precisamos facilitar a vida do destinador. Tem que ser muito fácil. A Receita Federal esse ano mudou um pouquinho, já veio em uma aba própria, mas ainda não está muito legal. Temos que melhorar mais ainda, mas estava conversando com o representante Sescom aqui, ele sugeriu para botar o código de barra. Então, temos que facilitar a vida. Não podemos deixar desculpa para o cara, não doei porque não sabia, porque esqueci. Não podemos dar destino. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma campanha que foi feita lá em Santa Cruz do Sul, com essa mesma interrogação, começou a se perguntar, mas por que as pessoas não doam? Então, começou a se buscar isso e a resposta foi analisando outras campanhas. Eu vou trazer primeiro os números e depois o que foi feito. Em Santa Cruz do Sul, pode passar, por favor, foi feita a campanha de destinar. Por que a gente usa a palavra destinar e não doar? Na própria declaração está escrito doar. Doar, assim, a pessoa pensa, putz, estou doando, é meu então. Aí fica, ah, estou doando, não gosto da nada. E é destinar, na realidade é destinar, porque o imposto não é seu. Você está destinando. E aqui, presidente, é o exercício direto da democracia, porque, através dos representantes no orçamento, é o exercício indireto. Vai lá e decide onde vai ser aplicado o recurso. Aqui não. Aqui o cidadão exercita diretamente a democracia, ele decide onde vai ser aplicado o seu imposto. Então, isso que é o diferencial. Então, em Santa Cruz do Sul, voltam, por favor. Santa Cruz do Sul é o décimo município maior potencial do Rio Grande do Sul em destinação, no entanto, é o quarto maior destinador lá em 2017. Pode passar. Santa Cruz do Sul, em 2017, teve um crescimento de 241 mil reais. Em 2016, foi 188 mil. Em 2017, foram 430 mil. Cresceu 130%. Pode passar. Santa Cruz do Sul destina 15,95%. Santa Maria destina 5%. Por que que Santa Maria destina menos Santa Cruz? Então, vocês têm que se perguntar isso. No Rio Grande do Sul, destina-se 6,13%. Tchê! É muito pouco. 26 milhões? Era 429. Nós temos que nos perguntar por que que as pessoas nos estimam. Vamos lá. Tá aqui, lá, ó. O potencial destinado de Santa Cruz, ó. Em 2017 foi feito o projeto Destinar, Estudou e fez... Aquele crescimento em 2018 se manteve. Então, pra vocês verem como uma campanha em uma comunidade específica faz a diferença. Pode passar, por favor. Quantidade de destinação também cresceu na mesma proporção. Era 189, foi pra 478. Hoje, 530. Santa Maria tem três vezes mais. É 30 mil pessoas que podem destinar. Santa Cruz tem 10 mil. E é mesmo o número de pessoas que a destino. Só que Santa Cruz ainda tá muito pouco. 9 mil e 500 também não destinaram. Pode passar, por favor. 9 mil e 500 também não destinaram. Aqui eu trago do Rio Grande do Sul os dados. Eu não vou cansar vocês com isso, mas eu já falei. São 26 milhões e 429 que podia vir pro estado. Então, essa área da filantropia que cuida de crianças, de adolescente, de idoso, precisa de dinheiro. É só vocês irem lá nas entidades ver quanto dinheiro tá faltando. E tem um dinheiro aí de graça que não vem. Então, vamos buscar isso. Pode passar, por favor. Oi, eu sou a Ana. E eu sou a melhor amiga do Leão. E eu tenho três anos. Três, além de ser minha idade, é a possibilidade em que você pode doar o seu imposto de renda para as crianças da sua cidade. É o projeto de ensinar. É só indicar na sua declaração. Ou pedir para o seu contador fazer isso. Eu duvido que ele vai recrutar. Transforma a obrigação em diversão. Para mim, para meus amigos e para o Leão. A Ana é uma simpatia, né? Eu me apaixonei por ela. É uma garotinha lá de Santa Cruz do Sul. Foi a campanha que foi feita lá. Então, eu trouxe aqui para... Junto com o nosso guri, que é sensacional, né? A Ana também é o contraponto, é mais lúdico. Então, o que foi feito? Eu trouxe aqui um hall de ações que foram feitas lá em Santa Cruz do Sul. Por que nós crescemos em 2007 127%? Então, depois, a apresentação vai ficar disponível. Pode me procurar, procurar o Araquém aqui na delegacia de Santa Maria, que está disponível lá tudo. Então, o que nós fizemos lá e que estamos fazendo e que precisamos mudar ainda para dar mais um salto. Pode passar, por favor. Naquele período, então, dentro dessa linha da Assembleia Legislativa de fazer essa campanha e ficar falando sobre isso, nós também fizemos lá. Naquele período, nós tivemos, em dois meses, fizemos diversas ações, tivemos seis inserções na TV, 17 inserções na imprensa escrita, 19 em portais e 20 inserções em rádio. Então, foi uma campanha massiva lá para as pessoas ficarem falando sobre isso. Então, precisamos falar e deu certo. Pode passar, por favor. Pode passar? Só mais um videozinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. subindo a escada, é um processo, é um processo de amadurecimento, é um processo de popularizar isso, e por isso a importância de nós estarmos aqui hoje todos juntos, na Casa Legislativa, com o apoio do prefeito, da Câmara de Vereadores, de todos os partidos. Aqui não tem ideologias nem esquerda, nem direita, é uma causa, é uma causa. Então, por isso, todos juntos fortalecendo essa questão do Fundo Criança, e nós já vamos poder medir agora, já nesse dia 3, o que é, nesse dia 30, quando encerrar, como foi, se teve resultado, me parece que teve, eu vejo lá pela Assembleia, muitos de nós, deputados, nunca fizemos isso, eu mesmo fui secretário do trabalho, assistência social, e nunca havia feito isso. Então, estou fazendo a minha culpa, assim como muitos deputados também esse ano estarão fazendo, muitos assessores também estarão fazendo. Então, é uma mobilização do Rio Grande do Sul e a primeira grande divulgação. Logo em seguida, nós vamos fazer a divulgação para o final do ano, vamos começar lá no segundo semestre. O prefeito, muito ágil aqui, já quer fazer uma campanha municipal a respeito disso, e já está também colocando aqui a parceria da Assembleia, pode contar, prefeito, o senhor, um homem conhece a Assembleia como ninguém. E, nesse próximo momento agora, é um momento em que nós vamos ouvir dois palestrantes, para que a gente possa, então, abrir os debates aqui, logo em seguida. O segundo momento, passado a questão do Fundo Criança, será o momento em que nós vamos, de forma bem didática, porque são temas mais densos, são temas mais pesados, que não, a discussão não pode ser rasa, até porque, tanto no Fundo Criança, que nós estamos deixando embora 18 milhões de reais aqui de Santa Maria, quanto nos temas de concessão, privatização e parceria público-privada, que, por exemplo, nós temos aí, vislumbrando aí, o governo dando sinais de parceria público-privada na Corsã, e a Corsã é quem atende Santa Maria, nós temos que discutir a modelagem desses contratos. Mais do que dizer, sou contra, sou a favor, a gente tem que dizer, eu sou contra ou a favor do quê? Da concessão, da privatização ou da parceria público-privada? Quais os moldes dessas concessões? Hoje, nós temos estradas caindo aos pedaços no Rio Grande do Sul, com os pedágios mais caros do país, porque lá atrás, quando foram feitas as concessões, nós não discutimos a modelagem dos contratos, prefeito Bozobon, nós discutimos se era a favor ou contra, nós não discutimos aquilo que era o principal. Quanto vai custar o pedágio? Qual a obrigação das empresas em relação ao pedágio que vão receber, ao valor dos pedágios? Qual é o tempo de duração? E essa discussão vai chegar na Assembleia. E para que ela não fique lá na Assembleia, entre quatro paredes, na volta de uma mesa de líderes, é que nós estamos fazendo esse esforço, hoje pela TV Assembleia, que está transmitindo direto aqui de Santa Maria, pelas redes sociais da Assembleia, pelo canal da Câmara, que, aliás, também vamos agora, daqui a pouco mais no final aqui, um termo de parceria entre Câmara de Vereadores, Assembleia e os canais legislativos do país. Então, eu gostaria de, antes de chamar os próximos palestrantes aqui, que são palestras muito objetivas e rápidas, para que a gente também possa abrir para vereadores, para, enfim, setores da sociedade civil e para os membros da mesa, eu gostaria de, aqui, aproveitar a presença do prefeito, que tem uma agenda muito pesada, a gente sabe como é que é a agenda de prefeito, deve estar cheio o gabinete lá e, nesse momento, prefeito aqui conosco. Gostaria, prefeito, de lhe passar a palavra, que o senhor pudesse, então, fazer a sua manifestação e, o tempo que puder ficar conosco, sinta-se à vontade e, na hora que precisar voltar os seus compromissos, o senhor também está bem representado aqui pelo seu secretário. Então, com a palavra, prefeito Pozobon. Bom, queria dar uma boa tarde para todos e a vantagem de estar com o Lara é que ele é irmão de prefeito, então, ele sabe exatamente, e com o Valdeci, que é ex-prefeito também. Primeiro que eu quero agradecer muito, Lara, toda essa mesa maravilhosa aqui com a gente, essa provocação que está sendo trazida para nós aqui. Esse é um problema cultural. Pelo que eu vi Santa Cruz lá, é porque teve uma cutucada forte, mas nós somos um problema cultural. Eu, segunda-feira, Valdeci, era nove horas da manhã, doutora Cira, nosso presidente, eu estava com a Rosaura, lá na escola Celina de Moraes, tratando do Peça Nota, que é um programa de educação fiscal que foi criado pelo Valdeci lá quando foi presidente, o deputado Valdeci, que é um projeto extremamente bacana. Agora, imagina nós ter que gastar mídia, gastar dinheiro público para fazer uma campanha, peça nota. Mas é obrigação de dar nota. Só que nós temos um problema cultural que a gente também não pede a nota. Então, nós já começamos aqui, diretamente, quando esse imposto que é para ficar aqui, que vai para Brasília e sei lá vai para onde, que podia ficar aqui, nós já temos um problema cultural nosso. Nós estávamos lá falando com os alunos, para tentar explicar a importância de dizer, peça nota. Eu até criei um slogan, o Valdeci foi prefeito aqui, sabe, toda dificuldade nossa. Eu disse, a nota é minha, a cidade é nossa. Não tem outra alternativa. Daí tu vai lá no caixa, ah, tu quer a nota? Quantos e quantos de nós aqui? Tu quer a nota, tu quer o recibo, se for com o recibo é um pouco mais, se for com o recibo é um pouco menos e talvez são aqueles mesmo que vão lá e bradar contra a corrupção e tantas outras coisas. Então, eu acho que essa é uma questão cultural e eu estava falando com o Lar aqui, nossa auditora, e eu fiquei muito feliz. Eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade, essa provocação e eu não me recordo, Lar, eu me recordo, seis anos que eu estive na Assembleia e mais um período que eu acompanhei de ter uma provocação específica nesse assunto como tu está trazendo para nós. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade e, principalmente, é a oportunidade de a gente aproveitar a mídia que a Assembleia Legislativa tem e todos nós sabemos as dificuldades financeiras de todos os municípios e fazer uma parceria. Eu vou, terça-feira, vou estar lá em Porto Alegre, já, já vou logo depois da reunião de líderes, vou lá matar a saudade de ir lá contigo, e já vou te levar uma proposta, uma proposta que eu vou falar com os meios de comunicação aqui, já vou dar uma proposta, Valdeci, e eu acho que nós podia angariar, porque eu tenho certeza que a própria mídia, a própria imprensa vai comprar essa ideia, vai comprar essa ideia. Quando a gente vê, lá está o Conrad, nosso grande parceiro lá, a gente vê as dificuldades que a gente passa em todas as instituições, todas as instituições, o que a gente teve no dia 1º de janeiro de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.019-2014, que a gente implorou para o João Tuir vir lá de Porto Alegre, nos ajuda aqui a orientar as entidades que têm dificuldade e 99% quem participa, acho que 100%, quem participa nessas entidades aí, participa voluntariamente. Então, eu acredito, Tânia, que, cadê a Tânia? Tânia saiu daqui, dos nossos contadores, doutor Ovidio Ná, Tânia, a Kika, nossos vereadores, o Juba também, o Bolinha. Eu tenho certeza absoluta que a Associação dos Contadores nossa aqui tem um papel fundamental. Então, Larou, obrigado por estar aqui, adorei a ideia, eu não consegui chegar antes e tenho que sair agora, e tu sabe por quê. Mas, enfim, eu estou muito feliz em poder trazer esse trabalho para cá e vou pedir para a Rosaura me ajudar nisso. A Rosaura é uma menina que foi lá, repito, Valdeci, buscou a dedo, catou o dedinho lá, uma pessoa maravilhosa, que tem toda a equipe, todo o vídeo da Educação Fiscal, eu tenho certeza que dá para a gente fazer um trabalho paralelo. Está bem? Um grande abraço a vocês e dia 6 de maio, 6 de maio, audiência pública aqui do Governo do Estado, lá no Parque Hotel Morotim, para tratar da duplicação da 287 Santa Maria-Tabaí. E eu fiquei muito feliz que escolhemos, eu tinha pedido para o governador que fosse aqui em Santa Maria, e nós já escolhemos também, lá no Parque Hotel Morotim, uma questão estratégica que pega a nossa faixa nova de Camobim e a gente quer ver se a gente inclui nessa concessão, se dá também a duplicação daquele pequeno trecho, que são apenas 9 quilômetros, para ser diluído em 35 anos. Vamos falar a verdade, não é nada. Está bem? Um grande abraço a vocês, uma excelente audiência. Está lá o nosso DECO também. Um abraço a vocês. Registramos também a presença do vereador Dr. Ovidio Maier e do vereador Juliano Soares da Silva, vereador Juba. Registramos também que a senhora vice-presidente da OABRS, subseção Santa Maria, doutora Juliane Corbi, está representando também o doutor Ricardo Breyer, presidente da OABRS. Neste momento, passamos ao segundo tema, parcerias públicos-privadas, concessões e privatizações. Com a palavra, o senhor diretor do Departamento de Concessões e Parcerias Público-Privadas da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Rafael da Cunha Ramos. Boa tarde a todos. Saudar o presidente Lara, deputado Valdeci, presidente da Câmara Municipal e demais autoridades. E a nossa ideia aqui é apresentar o nosso programa RS Parcerias. Esse programa foi lançado pelo governador Leite agora no mês passado. Então, a gente está dando continuidade ao lançamento dos nossos projetos. Então, acho que o nosso governador tem colocado muito bem que o governo atual, ele não é o governo de ruptura, não é um governo de continuidade, mas é um governo de evolução. Então, assim, nós temos os lançamentos dos projetos, que é a carteira atual dos projetos que nós temos hoje. As potenciais concessões, as potenciais parcerias e eu vou falar um pouco também da PVP da Corsan. Bom, a gente tem os nossos quatro projetos, que a gente hoje está em consulta pública. A gente tem a rodovia RS-C287, com 2,2 bilhões, a rodovia RS-324, com 1,1 bilhão, a estação rodoviária, 76 milhões e o parque zoológico, com 59 milhões, totalizando 3,4 bilhões de investimentos privados. Então, a rodovia 287, ela é uma concessão comum, a gente tem 204,51 quilômetros, a gente, hoje, o projeto está entre Santa Maria e Itabaí, a gente tem duas, hoje, duas praças de pedágio operando pela EGR e o projeto está prevendo cinco praças. A gente tem a duplicação de trechos urbanos até o quinto ano e a duplicação total da rodovia em 11 anos. A tarifa teto é R$ 5,93, isso é a tarifa teto para licitação, a gente entende que, agora, com a competição, a tendência é ter um deságio nessa tarifa, comparando com a RIS, que é a Rodovia Integração Sul, que compreende a Freeway, a gente teve um deságio de 40%. Então, com a competição, a gente entende que tem campo para baixar o valor teto. E, a pedido do presidente Lara, a gente colocou mais dois slides, até para não prejudicar a apresentação do todo, pode passar. A gente tem esse gráfico, que a gente consegue ver ali no ano 1, quando começa a cobrança de pedágio. Hoje, a gente tem duas praças que continuam pagando desde o primeiro ano, a gente não vai deixar de cobrar essas praças, reduzindo o valor, porque hoje o valor é R$ 7,00 cada praça. E, até o quinto ano, a gente tem o azul mais claro, que é as obras obrigatórias, a gente tem as travessias urbanas. E, até o décimo primeiro ano, a gente consegue duplicar toda a rodovia. Então, ali é uma extensão acumulada, a gente vai duplicando ela, tem um investimento maior no início, que é justamente as travessias urbanas, onde tem mais acidentes, onde tem mais problemas. Hoje, a gente, os estudos apontam que são, a prioridade é atacar essas áreas. Pode passar, por favor. E, além das duplicações, a gente tem essa implantação de obras para aumento da segurança rodoviária. Então, a gente tem ali as travessias urbanas em seis municípios, Itabaí, Santa Cruz, Candelária, Novo Cabral, Serro Branco e Santa Maria. A gente tem a implantação de vias marginais, que são oito trechos, totalizando 10,81 quilômetros. A gente tem dispositivos de retorno e intersecções de 45 unidades. A gente tem as medidas de, as melhorias de acesso, que são 68 unidades e 19 passarelas. Então, eu trouxe aqui um pouco mais de dados. Claro que não tem como fazer uma apresentação em 15 minutos desse projeto, é um projeto bem complexo. A gente tem toda a questão de operação, questão de edital, a questão de engenharia, que isso vai ser debatido no dia 6, como o prefeito falou. O outro projeto que nós temos é a RS-324. Ela também é no mesmo molde, é uma concessão comum. Aqui, nessa rodovia, a gente tem o traçado de passo fundo da Nova Prata, totalizando 115 quilômetros. São 30 anos, o período da concessão, o da 287 também. A gente tem duas praças de pedágio. A tarifa quilométrica é 0,16 centavos e o tarifa de pedágio teto, 9,64. Então, nesse projeto, a gente não duplica a rodovia toda no mesmo prazo da 287, porque é uma rodovia que tem um volume de carros menor, de veículos, então, o VDM é menor do que da 287. Então, a gente tem, até o ano 6, a duplicação de trechos urbanos e, depois, o restante da rodovia durante a concessão. Bom, a estação rodoviária de Porto Alegre é uma concessão comum. O período da concessão é 25 anos. Aqui, o julgamento da proposta é um pouco diferente das rodovias. A gente tem aqui o maior outorga. Nas rodovias, é a menor tarifa de pedágio. Aqui, a gente tem a maior outorga, partindo de 10 milhões. Temos 70% das obras nos três primeiros anos da concessão e, aí, melhorando a questão do usuário, investimentos em ar-condicionado. A gente tem, também, a questão de toda a parte operacional e de investimentos. Essa é, mais ou menos, seria uma maquete, seria, mais ou menos, como ficaria uma ideia da rodoviária. Hoje, ela tem uma entrada pelo térreo, a gente teria uma entrada pelo piso superior e, depois, distribuiria por dentro da rodoviária, no segundo andar, a parte de embarque. Bom, esse outro projeto é o Parque Seológico Apucaio do Sul. A gente tem 159 hectares. Esse projeto está um pouco mais avançado, o edital já foi publicado, a gente já passou por consultas públicas e, agora, a gente está na fase de licitação. O período da concessão, 30 anos, também. A gente tem 60% das obras até o terceiro ano. E, aqui, na questão do zoológico, a gente tem como prioridade, como foi uma das premissas, é cuidar dos animais. Então, a gente tem, hoje, o zoológico ocupando 40 hectares, desses 159 hectares. Então, a gente tem uma área grande para receitas e acessórios, podendo, sim, fazer novas atividades. Mas, uma das diretrizes que foi pensada é que, não, não queremos que coloquem hotéis ali dentro, a gente não quer que coloque shopping, porque não tem a ver com o fim do negócio, que é o zoológico. Agora, sim, pode ter safári, pode ter arvorismo, questões ambientais, qualquer dessas atividades relacionadas ao zoológico. Bom, e agora, esses são os projetos da nossa atual carteira. Então, agora, quais são os próximos projetos? O que nós vamos fazer? E eu acho que isso é importante, a gente ter um norte, e esse norte, ele vem através do plano estadual de logística de transporte do Estado. Então, é um estudo que foi contratado com recurso do Banco Mundial. Ele dá uma bússola de quais seriam os investimentos para os próximos anos. Então, acho que a gente tem a missão de tentar baixar o custo logístico do Rio Grande do Sul, tentar melhorar a infraestrutura, gerar emprego, tentar fazer com que as nossas empresas tenham um custo menor de infraestrutura e que não venham a sair do Rio Grande do Sul. Que hoje, o custo logístico nosso é um dos maiores do Brasil. Bom, o diagnóstico do plano, ele aponta 36,8 bilhões de investimentos, tanto na parte estadual como federal, no horizonte de 2014 até 2039. A gente tem 25 bilhões em rodovias, 8 bilhões em ferrovias, 2 bilhões em aeroportos e 400 milhões em hidrovias. Bom, as hidrovias, portos e terminais. Então, o plano apontou que a gente tem uma capacidade de investimento de 323 milhões. Então, hoje, para a gente conseguir diversificar os modais e baixar o custo logístico, é muito importante a gente desenvolver a hidrovia. Então, nós vamos fazer um projeto que estude a rodovia e tenha o mesmo estudo de viabilidade que está tendo nas rodovias, no zoológico, na rodoviária, no sentido de tentar fazer a operação dessa hidrovia e melhorar a questão de infraestrutura e distribuição de modais. Bom, os aeroportos regionais também. A gente tem o aeroporto de Passo Fundo, Caxias do Sul, Santo Ângelo. Aqui a gente está pegando alguns aeroportos que a gente entende e que o próprio PELT aponta como tendo alguma capacidade de a gente conceder e ter viabilidade. Porque a gente está tentando, na realidade, aqueles equipamentos que a gente conseguir passar para a iniciativa privada e que a iniciativa privada consiga fazer investimentos, é melhor para o Estado. A gente consegue, na situação fiscal que hoje a gente se encontra, a gente consegue estar captando recursos da iniciativa privada. Bom, aí tem as rodovias da IGR, aí são mais 752 quilômetros. A determinação do governo ano é de que nós vamos estudar esses trechos e a ideia, daqui a pouco, é fazer um estudo de viabilidade para ver se nós conseguimos, nesses trechos ou fazendo a composição com outros trechos, de a gente conseguir viabilizar uma concessão dos mesmos moldes que a gente está fazendo nas outras concessões da 287 e da 324. Então, seria modelar esses trechos, ver o que tem viabilidade, o que faz sentido e a gente conceder. A gente tem outras rodovias também no nosso horizonte. As rodovias em vermelho ali são as rodovias estaduais e as em verde são as federais. Então, assim, rodovias estaduais a gente tem 250 quilômetros, 1,9 bilhões de investimento. As federais são 600 quilômetros, totalizando 4,8 bilhões. Então, esses outros trechos também, a gente vai fazer um estudo e, em conjunto também com o governo federal, ver o que faz sentido e o que se daria para a gente fazer de projeto. Bom, aí agora a gente tem as outras parcerias. E, quando a gente fala em outras parcerias, aí não é só concessão PPP, a gente está falando também nas organizações do terceiro setor, as parcerias com o terceiro setor, que aí a gente pode estar estudando também cultura, turismo, escolas, sistema prisional e outros prédios públicos. Aí a ideia é também a gente estar auxiliando as secretarias no sentido de que aquelas equipamentos que façam sentido e que tenham viabilidade, a gente esteja passando para a iniciativa privada. E, quando a gente fala em parcerias com o terceiro setor, parceria no terceiro setor tem o investimento do tesouro do Estado. Então, alguns equipamentos, eles não têm viabilidade sozinhos e precisam de um aporte do Estado. Bom, e aí, esse último projeto é a PPP da Corsã. Esse projeto, ele já passou todas as fases também, ele está em vias de ser publicado o edital. A gente tem aí a questão da universalização do esgoto em 11 anos. Esse projeto, ele tem nove municípios abrangidos, que são os municípios da Grande Porto Alegre. Um projeto de 35 anos, 1,75 bilhões de investimentos privados, num contrato de 9,1 bilhão. Esse projeto é um projeto que, na realidade, ele é uma concessão administrativa. Eu aqui também não tive muito tempo para explicar os conceitos, e a ideia aqui era apresentar o RS Parcerias, mas nós temos a concessão comum, que seria um equipamento que ele sustenta só com as tarifas de pedágio, digamos, vou dar um exemplo da rodovia. A concessão administrativa, ela é uma PPP, onde o Estado aporta 100% do recurso, e a PPP patrocinada é uma composição entre uma receita vindo de tarifas, juntamente com a receita vinda do Estado, do Tesouro do Estado. Então, essa PPP é uma PPP administrativa, onde a Corsan, ela está aportando o recurso 100% dela, ela não está passando a tarifa para o parceiro privado, quem vai cobrar a tarifa continua sendo a Corsan. Então, na realidade, assim, para que a gente entenda, na realidade é uma terceirização por 35 anos, é uma captação de recurso, é um financiamento que ela está demandando com a iniciativa privada, em vez dela estar pegando esse R$ 1,75 bilhão e colocando nesse investimento, ela pode pegar esse recurso e realocar para outras áreas, e aí outros municípios. Então, agradeço a todos, muito obrigado e tenham um bom dia. Com a palavra agora, o senhor professor doutor Daniel Arruda Coronel, da Universidade Federal de Santa Maria. E logo em seguida, abriremos já as inscrições, os membros da mesa, deputado Valdeci, se quiser usar a palavra, os vereadores, para que a gente possa fazer os debates, os questionamentos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, deputado Valdeci Oliveira, a vereadora Cida Brizola, demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Agradeço de antemão a oportunidade de falar de um tema tão pertinente, tão atual, principalmente em início de governos e início de gestão. A primeira questão que eu queria levantar é o contexto das privatizações. De onde veio essa ideia de privatizações? Aonde foi o ponto que aumentou o debate sobre a importância das privatizações? A partir do final da década de 80, nós tivemos o fim da ordem bipolar, capitalista, e socialista. Não obstante isso, várias nações, principalmente países da América Latina, estavam com altas dívidas interna e externa. E como forma de equilibrar as suas contas, começaram a surgir alternativas. Uma dessas alternativas foi a venda do patrimônio público. Isso estava inserido em dois grandes contextos. O primeiro contexto era a intensificação do processo de globalização das economias, caracterizado pelo aumento das transações financeiras, dos investimentos de risco e da maior volatilidade do capital. E o grande fator motivador que deu um norte à venda do patrimônio público, das parcerias públicas e privadas, foi o consenso de Washington, que nada mais é, nada mais foi, do que uma reunião nos Estados Unidos, onde o economista John Williams sintetizou algumas práticas que organismos como FMI, Banco Mundial, estavam sugerindo aos países do Terceiro Mundo, para se esses países quisessem ter um novo modelo de desenvolvimento e se quisessem contar com o aporte destas organizações. Neste sentido, algumas dessas regras, apregoadas pelo consenso de Washington, foi maior disciplina fiscal. Ou seja, os países, as nações, não podem gastar mais do que arrecato. Uma segunda regra, o redirecionamento dos gastos públicos. Ou seja, os gastos públicos devem ser repensados. Por exemplo, por que investir em universidades se o retorno com os cursos técnicos profissionalizantes são mais rápidos? Um terceiro ponto foi a importância de uma reforma tributária, ou seja, uma reforma tributária que desse condições ao setor produtivo de se desenvolver. Um outro ponto importante foi os juros de mercado, taxas de juros competitivo. Assim como o câmbio. Câmbio não pode estar sobrevalorizado, nem desvalorizado demais, para não prejudicar a balança comercial das nações. Um outro ponto, e o Brasil se insere nesse contexto, foi uma abertura comercial. Ou seja, os países abrir seus mercados à concorrência internacional. Investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, com a eliminação de obstáculos, com o objetivo de uma maior flexibilidade do capital internacional. Um outro ponto, que é o sério ainda a nossa questão, as privatizações de estatais. Como os recursos são poucos, por que o governo ter que investir em estatais? Por que não começar a desregulamentar, afrouxar leis econômicas, leis trabalhistas, mas tendo como foco sempre o direito à propriedade? Nesse contexto, como é que cedeu as privatizações na economia brasileira? Como é que o Brasil se insere nesse contexto? 15 de março de 1990, toma posse o governo no colo, prometendo acabar com a corrupção, prometendo moralizar a administração pública, prometendo um novo jeito, de governar. E esse novo jeito de governar propiciou o quê? Uma abertura econômica desordenada do país, ou seja, empresas que até então eram competitivas, quando começaram a se deparar com a concorrência internacional, acabaram fechando suas portas. Uma política econômica totalmente desordenada, que levou vários empresários, várias empresas que até então eram competitivas, quando o governo fez o confisco da liquidez, o confisco da poupança, há uma situação de um verdadeiro caos econômico, onde o país teve uma retração do seu produto interno bruto. resultado, o aumento do desemprego e o aumento da taxa de inflação. Pois bem, nesse contexto surgem três grandes questões. O que é a privatização? O que é a concessão? E o que é a parceria pública-privada? A privatização nada mais é quando o poder público vende um ativo estatal para uma empresa privada. A concessão é quando o poder público concede um serviço público à iniciativa privada por um tempo determinado. O foco, o grande exemplo, são as rodovias. E as parcerias público e privadas? O que são? É um contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo, firmado pela administração pública direta e o serviço privado, com valor superior a R$ 25 milhões e prazo de 5 a 35 anos. Pois bem, quando a gente fala em privatização, nós devemos estar desarmados para o debate ser propositivo, ou seja, mostrar os pontos positivos e os pontos negativos das privatizações. Qual a crítica ao processo de privatização? A primeira grande crítica é o aumento do desemprego. Ou seja, todas as empresas estatais que passaram por um processo de privatização, num primeiro momento, houve um enxugamento da máquina, um aumento do desemprego. Um segundo ponto é o custo para o consumidor. O custo para o consumidor aumentou e muito. Um terceiro ponto, menos serviços ao consumidor. Por quê? As empresas privadas não vão oferecer serviços que não vivem o lucro. E, talvez, a grande questão, talvez a mais importante, que muitas vezes não é levada em conta. O que fazer com os recursos das privatizações? Boa parte dos listados, dos recursos das privatizações, são para despesas de custeio. Ou seja, o governo utiliza esses recursos para pagar dívidas. Ou seja, não utiliza esses recursos para uma estratégia de longo prazo, para um projeto de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, privatiza um ativo importante, paga uma dívida, tempos depois a dívida está de volta e o governo vai, resolve de novo, apresentar como uma solução a privatização. E, muitas vezes, abre mão de setores estratégicos. Por exemplo, a ferrovia, que foi privatizada na década de 90. O mundo todo escoa sua produção através das ferrovias. O Brasil, como uma das coisas que são feitas apenas no Brasil, escoa a produção através do transporte rodoviário, que é mais caro, onera a produção e o resultado é as estradas nas condições que nós bem conhecemos. Contudo, há pontos positivos ao processo de privatização. Não podemos dizer que as privatizações apresentam só pontos negativos. Três pontos positivos se sobressaem a um processo de privatização. Um primeiro ponto é uma menor desburocratização. A máquina flui melhor. Um segundo ponto, uma independência política. Ou seja, muitas vezes as estatais são usadas como cabides de empregos e o resultado é o que nós estamos presenciando nos noticiários e nas reportagens policiais. E um terceiro ponto positivo do processo de privatização é a maior eficiência. Mas quais alguns pontos que, quando a gente fala em privatização, deve vir, devem fazer parte de um debate propositivo? Um debate não de cunho ideológico, mas um debate que tenha como foco o bem-estar econômico e social da sociedade. Primeiro, a questão é a qualidade e os preços dos serviços. Quais os serviços vão ser oferecidos, por que preços vão ser oferecidos e a qualidade desses serviços? Muitas vezes ficamos na discussão, privatiza ou não privatiza, mas não discutimos a questão da qualidade e dos preços que são oferecidos. Um outro ponto é a capacidade das agências regulatórias, reguladoras, que deixam a desejar. Provavelmente, mais de 90% dos senhores aqui já tiveram algum problema com alguma empresa de telefonia móvel. E, provavelmente, também a grande maioria dos senhores não foram bem atendidos por essas agências que têm como obrigação proteger o cidadão. Ou seja, privatizar, privatizar, mas como é que está o papel dessas agências reguladoras? Elas estão cumprindo o seu papel? Elas estão defendendo os interesses dos cidadãos? Essas agências cumprem o seu dever social? E um outro ponto importante para um debate sobre privatizações é os recursos para as despesas de capital. O Rio Grande do Sul, já tivemos governos que apresentavam, passaram a campanha inteira dizendo que não iam privatizar. Não vou privatizar, não vou privatizar. Chegaram no governo, privatizaram e vendiam aquilo como a solução de todos os problemas do Estado. Ou seja, o Estado vai quitar a dívida com a União. O Estado privatizou estatais importantes e a sua dívida hoje está impagável. O governo de todas as matizes políticas, de todos os nichos, não conseguem resolver essa questão. Por quê? Porque esses recursos de privatização são usados para as despesas correntes, não para um projeto de longo prazo, um projeto estratégico de desenvolvimento. E o que nós estamos vendo? Um círculo vicioso. O governo privatiza, apresenta a privatização como a solução dos problemas de receita. E não resolve o problema, fica mais deficitário, e daí depois vem outro governo e diz o seguinte, não, temos que privatizar, temos que fazer concessões, temos que fazer parcerias público e privada. Então, nós estamos sempre, cada vez mais, num círculo vicioso. E qual a questão lamentável desse processo? É que, muitas vezes, iniciativas como essa, que nós estamos, nesta tarde, hoje, debatendo, ficam a desejar. Quando a população não tem oportunidade de decidir se quer privatizar ou não. Ou seja, a população tem que ser ouvida sobre o caminho que quer para uma estratégia de desenvolvimento. Ou seja, por melhores que sejam, por mais qualificados que sejam, os nossos representantes, estes representantes estão lá a serviço da sociedade, que há quatro anos pode mandar de volta para casa, como fez nas eleições passadas. E a questão é que fica, é que a sociedade está perdendo uma oportunidade muito grande de decidir o que ela quer. A maioria da população é a favor das privatizações, a sociedade entende que as privatizações são os caminhos. Essas são questões importantes que devem fazer parte do nosso debate. Ou seja, não é dizer que privatizar é péssimo quem privatiza e dê direita, quem é contra a privatização é esquerda, essa não é a questão central. A questão central é fazer o que com os recursos das privatizações? É para pagar custeio ou para financiar um projeto estratégico de longo prazo? E a segunda grande questão é a sociedade tem que ser ouvida, porque senão nós vamos cometer vários erros, como nós já cometemos com a Vale do Rio Doce, uma estatal estratégica para o desenvolvimento econômico do país, que foi privatizada por um pouco mais de nada. Então, essas são algumas considerações que eu queria trazer para esse nosso debate. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado, professor, doutor Daiel Arruda Coronel. Muito esclarecedora, elucidativa, técnica. Nós solicitamos ao professor que não só falasse das diferenças entre privatização, concessão, parceria público-privada, mas também abordasse pontos positivos e pontos negativos. Então, essa é a voz, é a palavra da academia, isso para nós é muito importante. Nós vamos dar, então, sequência, vamos abrir agora as inscrições. O primeiro inscrito, o deputado Valdeci. Quem quiser utilizar a palavra, é só fazer o sinal, nós estamos aqui, acho que a Leila estava por aqui, aqui, a Leila, é só solicitar, a Leila faz a inscrição, nós teremos aqui até 10 inscrições, pelo tempo de 3 minutos cada uma, e, de imediato, então, passo a palavra ao deputado Valdeci Oliveira. Presidente Lara, queria saudar a Vossa Excelência, saudar, mais uma vez, todos os membros aqui da mesa, a comunidade aqui presente, eu queria muito rapidamente parabenizar a Assembleia e a sua iniciativa de descentralizar lá de Porto Alegre e para os vários cantos do Rio Grande, com esses dois temas importantes, eu acho que a primeira parte aqui que foi colocada pelos nossos especialistas da receita e aqueles que trabalham com esta questão, ela foi muito importante porque ela nos dá a convicção de que a discussão ela passa por uma questão cultural e é preciso nós, de fato, criar esta necessidade de que as pessoas olhem para a importância e o benefício que é deixar um pouco daquilo que vai para Brasília para os nossos municípios, para as nossas entidades, acho que isso é altamente positivo. E esse segundo ponto, eu acho que são pontos que eu concordo, ele tem que ser, são pontos divergentes, tem questões aqui, eu quero dizer com muita tranquilidade, presidente, eu não tenho nenhum preconceito sobre o debate de privatização, de concessão, de PPP, agora, de fato, para mim, e o mais importante do que isso é o conceito de modelagem, qual é a modelagem, qual é o formato que nós vamos apresentar para a sociedade, seja ele privatização, seja ele concessão, ou seja ele uma parceria público-privada, porque os resultados que a gente tem nesses últimos tempos, eles não são dos melhores, e por isso que eu acho que a Assembleia e o próprio governo abrir esta possibilidade de um amplo debate, ele é absolutamente necessário, não vou entrar aqui nas questões mais de fundo, mas eu acho, por exemplo, que tem um tema que Santa Maria já debateu, que eu, eu pessoalmente, radicalmente, aí se encontra a possibilidade, por exemplo, de privatizar a Corsã, eu acho que esta é uma questão que não pode, nós não podemos abrir mão de algo que é uma conquista da cidade, que a gente precisa ampliar esse debate de uma forma muito tranquila, se tem que fazer algumas reformulações, algumas parcerias, vamos discutir ela, desde que a Corsã não perca aquilo que é fundamental, que é a ampla maioria das suas ações sendo reservada, digamos assim, para que o poder público e o Estado faça a sua gestão e a sua administração. Segunda coisa, em relação a 287, eu acho que esta é uma oportunidade extremamente importante, aliás, presidente, Santa Maria terá várias oportunidades, espaço para debater esse tema, o primeiro está sendo hoje, o segundo oportunidade será na próxima segunda-feira, às 15 horas, nesta Casa, aonde a gente vai fazer a primeira grande audiência pública aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, proposta por nós que hoje coordenamos a frente parlamentar em defesa da 287 e no dia 6 o governo também estará aqui em Santa Maria apresentando mais detalhadamente esta proposta. Eu creio que tem três pontos importantes, Rafael, que eu acho que era importante, não sei se depois eu poderia responder. Quais são o meu ponto de vista em relação a 287, três questões importantes. A primeira é se este projeto está fechado e não tem como mudar. A primeira proposta, por quê? Porque Santa Maria não pode perder a oportunidade, já que vai ter a possibilidade de duplicação, nós não temos como não incluir nesse trecho a nossa faixa nova, ou seja, isso é fundamental. Se nós não incluir nesse trecho uma partezinha de nove quilômetros, mais importante de todas, pelo fluxo que nós temos em Santa Maria, nós vamos perder o trem da história. Acho que esta é a questão central nesse debate. A segunda questão é que todo esse volume de valores e assim como a questão urbana e os valores que já estão aí são recentes ou são um pouco mais atrás. Eu perguntaria a obra que foi feita, por exemplo, na parte urbana de Santa Cruz, como é que fica ela? porque ela foi uma obra que custou um valor razoável. Isso vai ser abatido, está dentro, enfim, mais esse detalhamento que eu acho que é importante. E o terceiro, eu acho que é exatamente o projeto que será apresentado. Ele tem possibilidade, a partir de ouvir a sociedade, de ouvir a comunidade, seja Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio e assim por diante, de ter algum tipo de alteração a partir da vontade, do encaminhamento da comunidade, porque se não tiver, as audiências públicas perdem a sua razão. Então, acho que essas questões são muito importantes, que ia deixar como questão importante, convidar, logicamente, a todos também, para que a gente possa aproveitar o espaço que nós temos presente. Hoje, na próxima segunda-feira e no dia 6, o tema todo, ele é 287. e ainda vai ter outras audiências dia 13 em Santa Cruz, vai ter em Venâncio Aires, mas certamente isso é uma oportunidade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, pedir desculpa que eu estou meio mal de uma faringite, a minha garganta está ruim, a gripe está pegando, mas estou aqui junto para que a gente possa aproveitar esse momento sem preconceito, mas de garantir uma modelagem que o usuário não seja prejudicado em nome da questão econômica. Obrigado. Muito bem, deputado Valdeci, e de imediato passo a palavra ao vereador, médico, músico e poeta, representante dos banhados, doutor Ovidio Maia. Cumprimentar a nossa presidente da Câmara de Vereadores, minha colega, doutora Cida Brizola Maia, não é, não é? Não é? o nosso presidente da Assembleia, o nosso deputado também, Valdeci Oliveira, a todos os senhores e senhoras e telespectadores de casa. O que acontece muito nesse sentido, ouvir atentamente as suas colocações, professor, sobre essas questões do que vai para a sociedade, o que já houve, nós vivíamos da hidrovia, daí acabaram com a hidrovia porque tinha um milagre da rodovia, e agora nós estamos aqui na rodovia. essa duplicação de Santa Maria e Atabaí, uma duplicação que está orçada, parece que em 2,6 bilhões de reais, porque quando fala em 2,6 bilhões de reais, as pessoas começam a achar, bom, mas que monte de dinheiro é esse, pois não é. Este país se socorre e vive, e vive bem quando avança a agricultura e a pecuária, e a agricultura e a pecuária são os que usam muito essas rodovias. Quero dizer para os senhores e para as senhoras, que somente, somente a soja coloca no mercado gaúcho, todo ano, 20 bilhões. E agora nós temos uma rodovia para fazer, que custa 2,6 bilhões para pagar lá em 30 anos. Quer dizer, aqui nós estamos falando de dinheiro trocado, de troco. A mim, olha, até nem tenho, e não sei se eu tenho essa qualidade para saber o que é melhor, se é privatizar, se é público-privada, se é concessão, se é isso, se é aquilo. Eu só quero dizer para os senhores e para as senhoras que dá para fazer com qualquer tipo de sistema. Tem que gerenciar direito, porque dinheiro existe. Dinheiro a agricultura e a pecuária colocam no comércio. E eles merecem ter, porque nós somos o último Estado em pavimentação no país. E nós merecemos ter esse tipo de atendimento dos governos. Só seria essa colocação que gostaria de fazer. Obrigado, que sigam bem nessa reunião. Muito obrigado pelas referências, meu deputado Lara. Obrigado. Obrigado, vereador Ovidio Maier. De imediato, vereador André Domingues. Presidente Lara, presidente Cida, deputado Valdeci, aos colegas que nos assistem, parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa. A promoção de uma audiência pública ainda tempestiva para um chamamento da população na compreensão de institutos tão importantes quanto à participação na destinação de recursos, quanto à discussão quanto à parceria público-privada e o regime de concessões. Recordo aqui o brilhante parecer do então deputado Marquinho Lange, quando propomos à Assembleia Legislativa, final do ano 2009, um projeto de lei da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E ali a importância do terceiro setor. Cobramos muito do Estado, mas percebam na esclarecedora exposição dos delegados Araquem e nosso colega Leomar. Qual o potencial de arrecadação que nós temos? Santa Maria, em 2018, desperdiçou 9.392.000 reais. E aqui nós nos remetemos à ideia de pacto federativo, de redistribuição das receitas. Estamos sempre mendigando o recurso em Brasília, mas deixamos que voltasse para lá 9 milhões que poderiam ser aqui aplicados. Quero destacar o trabalho brilhante que temos aqui com a Rossaura Vargas e a Dilson Cato, num trabalho de imposto solidário, que conseguiu destinar apenas um escritório, mais do que toda arrecadação é passo fundo, no ano passado. Então, é importante destacar os valores desta terra que estão trabalhando muito por estas questões. A dúvida, o questionamento, a provocação, foi trazida aqui pelos nossos delegados da Receita Federal. Por que as pessoas não destinam? Por que as pessoas não participam? E percebam, estamos comemorando 30 anos da Constituição do Estado, do Rio Grande do Sul, que teve, no artigo 19, por contribuição, deputado Bernardo de Souza, a inserção do princípio de participação. E o exercício da cidadania, ele é diário. Ele é também na declaração do imposto de renda. Esta reflexão inicial, quanto à nossa corresponsabilidade com o Estado, no aspecto fiscal, no aspecto da justiça social, é importante. Mas o tema que nos chama é a questão, efetivamente, de privatizações, de concessões. Nós podemos falar de uma concessão administrativa, e é o caso da Corsã. Não é papel do Estado executar, realizar. O Estado, hoje, é gestão, é regulação, é controle, é fiscalização. O Estado não pode invocar para si aquilo que não pode cumprir. E esse é o questionamento. Não podemos mais permitir um discurso hipócrita e demagogo, de chamar para si aquilo que não será realizado. Então, me parece que uma audiência pública, ela tem uma finalidade pedagógica, de levar a todos aqueles que nos assistem uma reflexão crítica. Quem é o Estado? O Estado somos nós. Qual o papel do Estado nas nossas vidas? E esse é o questionamento. Precisamos é potencializar a sociedade civil à participação, porque o Estado é o conjunto das suas instituições. E nós temos uma cultura, eu diria, ultrapassada, paternalista, de esperar muito do Estado, sabendo que ele não tem a dar. O questionamento, nesse sentido, presidente Lara e presidente Sida, sabendo da importância da representação parlamentar, que é o poder legislativo, aquele que está mais próximo da população, é quais as medidas pedagógicas que nós podemos tomar. Quais as iniciativas, como me recordo da iniciativa do deputado Alceu Moreira, quando falou da sociedade convergente, um grande projeto desenvolvido na Assembleia Legislativa, mas à frente da sua presidência, tenho certeza, comemorando os 30 anos de uma Constituição que também é cidadã, talvez mais cidadã que a Constituição Federal, porque ela esculpiu, no artigo 19, o princípio da participação, que não tem no 37 da Constituição Federal, quais as formas de sensibilizar, e aqui foi tema da palestra, muito bem proferida pela nossa colega Tânia, como sensibilizar a população para a destinação desses recursos. Não adianta nós cochilarmos na hora de trabalhar com o Conselho General de Contadores e concentrarmos nos nossos municípios esses recursos para depois gastarmos indo à Brasília buscar micharias. Mendigar. É o famoso pires na mão. Nós temos que inverter essa lógica. Menos governo paternalista, que dá muito dinheiro para quem não precisa, e mais um governo eficiente, transparente, regulador e fiscalizador. eu gostaria de saber, dentro desse contexto, aos professores que nos acompanham, e quero parabenizar também a fala do doutor Daniel Arruda, por chamar a questão das agências reguladoras. Qual a realidade das agências reguladoras? A Agência Nacional de Águas, a ANA, ANATEL, de Telecomunicações, Qual a realidade, na sua leitura, pesquisador, destas agências, e o que elas podem e precisam melhorar? Porque muitas pessoas, muitos acadêmicos, desconhecem o papel das agências reguladoras. E o direito hoje é regulador, o Estado hoje é regulador, mas nós pouco falamos em relação à atribuição dessas agências. E um alerta, chega de loteamento, de apadrinhamento político incompetente nessas agências. E foi o que nós assistimos, durante mais de uma década. Pessoas totalmente despreparadas, à frente de atribuições importantíssimas, de agências vitais para o Estado brasileiro. Então, qual a esperança que nós podemos ter, enquanto professores, enquanto advogados, enquanto parlamentares, de que efetivamente inicia-se um Brasil novo, que leva a sério as agências reguladoras, que leva a sério estas crianças que morrem de fome pela incompetência e má-fé do Estado, que leva a sério os idosos na sua previdência. Bem destacado aqui, mais uma vez, destaco a reflexão da ordem social, da previdência, assistência, saúde e educação. Qual a realidade da garantia destes direitos sociais? Chega de discursos fantasiosos. Nós precisamos educar a população para que crie uma expectativa adequada às condições reais deste Estado que nós temos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Nós já temos aqui os inscritos. Nós temos cinco inscrições às pessoas que são favoráveis ao tema privatização, concessão, parceria público-privada, e a disposição também para cinco inscritos para os que são contrários. Então, ainda as inscrições pró já estão completas, já fecharam as cinco. Ainda temos espaço nas cinco inscrições de contraponto na questão desses temas. Então, primeiro inscrito para o debate pelo tempo de três minutos na posição pró privatizações, o Rodrigo X da CACISME. Senhor Rodrigo, a tribuna está à sua disposição pelo período de três minutos e, logo em seguida, o Rogério Ferraz fazendo o contraponto sobre PPPs da entidade CINDIÁGUA. A tribuna está à sua disposição pelo tempo regimental, Rodrigo. Obrigado, deputado Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, doutora Cida, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nossa anfitriã hoje, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul por propiciar para a comunidade gaúcha, para o interior do Rio Grande do Sul, a possibilidade de discussões de temas tão relevantes e importantes quanto esses que hoje foram trazidos até nós. Sem sobra de dúvida, isso, para a nossa democracia, que ainda é bastante incipiente, é importante, porque é através de debates maduros e consistentes, debates de ideias, confronto de ideias, que a gente consegue amadurecer a nossa ainda incipiente democracia. Mas, eu vejo com muito bons olhos as privatizações, concessões, IPPPs, logicamente, que sempre analisando um contexto bastante específico de cada caso, porque nós temos exemplos no nosso Estado da ineficiência. O professor Coronel teve a oportunidade de trazer aqui para nós alguns exemplos positivos e negativos, salientou a questão da telefonia, que lá no final da década de 90 foi privatizada. Ainda temos, sem dúvida nenhuma, muitos problemas com relação a esse serviço aqui no nosso país, porém, nós saltamos da época de 30 milhões de linhas, tanto fixas quanto celulares, para depois de 20 anos, para mais de 250 milhões de linhas. Quer dizer, isso foi um incremento de mais de 700%, algo em torno de 35% ao ano, algo bastante positivo. Concordo com o professor quando se refere que ainda temos muito a evoluir. Na questão da Vale, também no final da década de 90, quando houve a privatização, tivemos um incremento significativo na produção de minério de ferro, praticamente dobrou, também bastante positivo. E temos também, em contrapartida, um exemplo não tão positivo que foi a não estatização, a não privatização, infelizmente, de uma grande empresa brasileira, que é a nossa Petrobras, que nós temos aí, como foi citado, hoje preenchendo manchetes bastante negativas e, principalmente, em páginas policiais, devido ao mau uso desta empresa pelo gestor, pelos gestores que vieram. Então, a questão da privatização e das concessões e das PPPs, analisadas, repito, caso a caso, é bastante importante. Devido à nossa carência de infraestrutura e devido à maior carência ainda do Estado como um todo, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas do Estado como o país e todos os outros estados da federação, da dificuldade financeira, a concessão se apresenta como uma alternativa importante, assim como a PPP, para a questão da infraestrutura. Então, nós entendemos que, no nosso caso específico, da concessão da RSC 287, que se avizinha, vemos com bastante otimismo, reforço as palavras do deputado Valdeci, nós vamos, no bom sentido, brigar pela inclusão da faixa nova, logicamente, respeitando todas as questões técnicas que deverão ser contempladas, mas nós imaginamos, somente para uma pequena parêntese nessa nossa fala, um fato interessante e curioso, que, de Rosário do Sul até Porto Alegre, até a região metropolitana, vindo aqui pela RS 287, quer dizer, saindo de Rosário do Sul, pegando a 158, depois a 287, depois a 386, aumenta somente 40 quilômetros se comparado ao trajeto direto pela BR-290. Então, nós entendemos que, se esse trecho de 200 quilômetros, 204 quilômetros, ou 200, e vamos torcer para 213 quilômetros, seja duplicado, mais a 287, que já está duplicada, nós entendemos que todo esse fluxo de veículos da fronteira oeste, aí se incluiria Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Livramento, o próprio Rosário do Sul, viria para cá, incrementando de forma significativa essa rodovia, possibilitando até, como é previsto, pelo menos no estudo isso apresenta, a possibilidade de antecipar obras, se, no caso, logicamente, o número de veículos passantes atender alguns pré-requisitos, ou até mesmo, no futuro, depois das obras concluídas, da redução do valor do pedágio. Então, nós entendemos importante essa questão desse trecho bastante curto da nossa rodovia. Mas, se atendo à questão desse nosso debate de hoje, nós entendemos que o Estado precisa e deve, sim, se ater nas questões que lhe são princípuas, como a educação, como a segurança, como a saúde. Hoje, infelizmente, está havendo quase que uma inversão para muitos, e imagino que a maioria dos presentes aqui, estamos hoje usando a saúde privada, a educação privada e a segurança privada. Então, está havendo, de alguma forma, a privatização de temas que o governo, que o Estado, deveria ter para si de forma única. Muito obrigado. Muito obrigado. De imediato, o senhor Rogério Ferraz, representante do CIN de Água, falar sobre o tema PPP. E, logo depois, inscrita sobre privatizações, Marli e Rigo, CDL. A tribuna está à sua disposição, senhor Rogério. Boa tarde a todos. Eu sou o Rogério Ferraz, diretor do CIN de Água, sou funcionário da Corsã já há 37 anos, sou o primeiro suplente também desta casa aqui como vereador pela bancada do PDT e quero saudar a mesa na pessoa do presidente Lara, na pessoa do Valdeci, saudar toda a mesa. Eu quero dizer que eu estou pelo contraponto aqui, presidente Lara, mais especificamente pela PPP da Corsã. Antes de chegar nessa pauta da PPP da Corsã, eu queria parabenizar aqui o nosso pessoal da Receita Federal, que fez essa brilhante explanação aqui, porque hoje nós estamos aqui com duas questões bem paradoxas. Hoje a Assembleia Legislativa está interiorizando os seus trabalhos para ouvir a população do Estado. E, casualmente, venha a Santa Maria, na mesma semana que não quis ouvir a população do Estado no plebiscito que visava ouvir a população, exatamente ouvir a população para dizer o que essa população queria sobre privatização de estatais. Outro paradoxo que tem no dia de hoje aqui, com a brilhante explanação aqui sobre a questão da criança, que eu já fiz, já determinei ao meu contador que também faça essa orientação da parte do meu imposto para essa importante questão, que nós estamos convocando a população para ajudar as nossas crianças e fazer a sua parte social, enquanto o nosso governo federal abomina e extermina qualquer coisa que seja relativa ao social nesse país. Então, duas coisas paradoxas hoje aqui nessa audiência pública. Quanto ao PPP da Corsã, foi falado aqui, claro que em breves instantes, porque o Rafael não teria todo o tempo para explanar isso. Alguns números para vocês dados pela própria Corsã num processo que hoje tramita no Tribunal de Contas sobre essa PPP e sobre a perda deliberada de recursos do PAC-OGU para forçar o entendimento da população gaúcha de que a PPP da Corsã era necessária. Nós tínhamos somente para a cidade de Canoas 216 milhões de reais do PAC-OGU de graça, já contratados, deixados já, com a primeira etapa já aprovados os projetos junto à Caixa em 2014. pois essa gestão de 2015 entrou e, como queria forçar o entendimento da PPP, deliberadamente jogou fora esses recursos do PAC para poder botar canoas na PPP da Corsã, para poder engordar o bolo da necessidade da empresa privada colocar recursos. Porque de nove bilhões, como foi falado pelo Rafael, 1,7 bilhões a empresa privada vai colocar. se não coloca os 216 milhões de canoas, já seria um bi e meio. Se não coloca a questão de hidrômetros, já seria um bi e 300, ou seja, um investimento muito pouco para uma empresa privada para fazer num empreendimento de nove bilhões de reais, ou seja, a população do Estado poderia não aceitar essa PPP. Então, você faz toda uma preparação para forçar esse entendimento. Alguns números da própria Corsã da PPP. Nove cidades da região metropolitana. ao cabo, Rafael, das obras do PAC nessas nove cidades, presidente Lara, ao cabo das obras do PAC nessas nove cidades, a Corsã terá de economias de esgoto já disponível, já pronta para serem cobradas, várias já em funcionamento, cobradas 368 mil economias de esgoto construídas com o nosso dinheiro público, com os dinheiros do PAC. Traduzindo isso em recursos, 11 milhões e 800 mil por mês, presidente Lara, deputado Valdeci, 11 milhões por mês é a capacidade instalada de arrecadação através da tarifa já com as obras do PAC prontas, do nosso dinheiro. Se nós anualizarmos isso, 138 milhões de reais é o que a Corsã está pegando assim, presidente Lara, e dizendo para a empresa privada, pegue aqui meu filho e vá começar a sua vida do dinheiro da nossa tarifa. Quem que não quer fazer uma parceria desse tipo? Aliás, parceria, que palavra, parceria tem que ser bom para ambas as partes. Essa empresa tem o dever contratual e outra coisa, Rafael, falta ainda Canoas aprovar. Não está ainda pronto para ser viabilizado. Essa empresa privada, ela tem 11 anos para atingir 87,5% de cobertura de esgoto nessas nove cidades. Você sabe quanto que já tem hoje com dinheiro do PAC em esteio, por exemplo, de cobertura? 90%. 90% já está pronto em esteio com as obras do PAC, dinheiro público. Em Gravataí, em Cachoeirinha, 80%, em Gravataí, 70%, em Sapucaia, 60%, em Canoa, 50%. Que parceria é essa, gente? Nós vamos ter que arrancar cano em esteio para daqui 11 anos atingir a meta de 87,5% da empresa privada? É isso que nós vamos ter que fazer? Então, esse debate que está vindo aqui hoje, presidente Lara, se fosse concedida ao Sindhágua uma agenda com vossa senhoria para discutirmos esse assunto específico da Corsã, porque aquilo que chega para o Rafael, aquilo que chega para o governo dos diretores da Corsã não condiz com a realidade. Então, essa importância desse debate que vocês estão trazendo aqui hoje para que, ouvindo a população, ouvindo a população, a gente consiga chegar num denominador comum. Vocês não vão ouvir desse sindicalista aqui um discurso rançoso contra a PPP ou contra a privatização? Nós temos as nossas posições ideológicas, sim, entendemos que a iniciativa privada é importante na economia da sociedade, entendemos que tem setores onde ela não deveria estar, que saúde, saneamento é saúde, e nessa área a gente entende que não estaria. quero fazer aqui um contraponto também a palavra eficiência que foi dita aqui nessa tribuna pela empresa privada. Quero só dar dois exemplos da eficiência da empresa privada no saneamento. Uruguaiana privatizou em 2011 e hoje joga boa parte do seu esgoto ainda para o Rio Uruguai sem tratamento. Tem 30 milhões de multas impetradas pela prefeitura a essa empresa por descumprimento de contrato. São Gabriel foi privatizado também na mesma época, não aumentou em um metro o esgotamento sanitário naquela cidade depois que a empresa pública saiu. E foi dito aqui pela fala que me antecedeu, já estou encerrando, pela fala que me antecedeu que a Petrobras não foi privatizada e hoje está aí com esses escândalos. Eu concordo. Quem é que corrompe o funcionário público? Quem é que corrompe o presidente da Petrobras? Não são as empresas privadas que hoje querem vir posar baluartes aí da ética? Porque o presidente da Petrobras não se corrompe sozinho. Alguém corrompe. Então vamos parar com esse discurso de que a empresa privada é eficiente, que é mais eficiente que o Estado. O Estado só é ineficiente quando o gestor tem interesse de passar para a iniciativa privada aquilo que é dever dele fazer quando ele já tem algum trato pré-eleitoral com essas empresas privadas. É por isso que a empresa pública por vezes é ineficiente sucateada para levar a esse fim da privatização. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rogério Ferraz. de imediato passo a palavra tema privatizações Marli Rigo do CDL. A tribuna está à sua disposição pelo período regimental e logo seguida ainda privatizações Leonardo Oliveira de Oliveira da CEA. Deputado, só dona Marli peço a gentileza. Deputado Paudeci Oliveira tem um compromisso às 17 horas e vai ter que se retirar. Prazer ter recebido o senhor aqui. A sua assessoria vai continuar junto conosco aqui. Muito obrigada. e logo em seguida nós já estaremos encaminhando também e os esclarecimentos finais aqui para os palestrantes também que vão fechar essa audiência. Tribuna está à sua disposição doutora Marli. Muito obrigada ao senhor presidente da Assembleia Legislativa deputado Lara. Obrigada ao nosso deputado Valdeci. A nossa presidente da Câmara Cida estava até há pouquinho aqui agora não estou vendo ela os demais vereadores presentes comunidade em geral muito boa tarde primeira vez que eu uso desse espaço para poder fazer uma manifestação em nome da Câmara de Dirigentes Logistas que representa praticamente 80% do PIB da nossa cidade somos uma entidade com 1.200 sócios somos uma instituição formada por empreendedores no DNA das nossas iniciativas das nossas ideias de nossas proposições a sociedade está o compromisso com o equilíbrio as nossas receitas precisam suportar todos os dias os encargos as despesas e os investimentos os nossos sonhos se equilibram na realidade da receita e da despesa o estado infelizmente por injunções históricas que hoje nem cabe a gente analisar aqui não consegue mais harmonizar estes vetores para propor o desenvolvimento econômico e social por isso nas nossas discussões do presente se inserem por exemplo as parcerias público-privadas são as limitações dos fundos públicos para a cobertura de investimentos básicos e necessários além do esforço para aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos que motivam essas parcerias as quatro principais regras para o setor privado no esquema de PPPs para nós são providenciar capital adicional fornecer capacidades alternativas de gestão e implementação acrescentar valor ao consumidor e ao público em geral e melhorar a identificação das necessidades e otimização dos recursos estes já são primados defendidos pela iniciativa privada em todas as suas ações de gestão então somos favoráveis a que o Estado também trabalhe com essas assertivas com relação às concessões vamos analisar os casos mais recentes e quando afirma o nosso governador queremos romper o paradigma de que o Estado é a resposta para tudo podemos conciliar o interesse público com o privado e ter ambiente de competitividade a intenção do governo é repassar duas estradas a investidores por 30 anos e aí se ouviu as várias colocações que não cabem aqui a gente repetir porque a gente vem acompanhando e as manifestações de todos que foi tão importante e finalmente também falando do tema privatização o nosso governo Eduardo Leite do PSDB conseguiu no início da noite dessa terça-feira dia 23 aprovar no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a proposta da emenda constitucional 272 que retira da Constituição Estadual a obrigatoriedade de realização de um plebiscito para ouvir a população sobre a privatização CE CRM e Sulgás do ponto de vista do empreendedorismo aqui representado pela CDL Santa Maria postulamos que o Estado assuma suas obrigações básicas com segurança saúde e educação que otimize sua relação com estas obrigações e dentro do possível que se desvencile do que não consegue gerenciar mas que o faça com a responsabilidade de receber o justo e o atual naquilo que passar aos gestores privados eu quero agradecer encerrando aqui a minha fala pela oportunidade pela grandiosidade de trazer para nós aqui no coração do Rio Grande essa audiência pública que tudo se resolva pelo melhor para toda a sociedade amém que assim seja obrigado a representante do CDL doutora Marli de imediato passo a palavra sobre o tema privatizações a Leonardo de Oliveira aqui representando a CE e logo em seguida próxima inscrita memora memora chu do clube farroupilha boa tarde a todos boa tarde aos representantes da mesa obrigado por ter vindo para o interior não lembro de outra vez a assembleia vir para Santa Maria escutar a população muito obrigado apesar de ter acontecido terça-feira o fato lamentável de ser aprovado o primeiro turno a PEC 272 eu represento os funcionários da CE não a CE deixar claro e eu queria começar com um agradecimento ao professor Daniel eu acho que ele falou tudo e a palavra chave que ele usou estar desarmados eu estou desarmado minha arma é o voto e agora na terça-feira a assembleia acabou me desarmando e me tapando a minha a minha voz minha possibilidade de opinar e assim como todos os gaúchos então achei sábias as palavras do professor que a realidade é essa a gente foi desarmado algemado e infelizmente aconteceu isso também eu queria falar sobre um um dossiê que eu recebi de um amigo sobre as empresas aqui e na parte na página 4 do dossiê fala que a necessidade de plebiscito foi colocada na constituição estadual em 98 como uma manobra política para dificultar a venda de empresas estatais após a grande onda de privatizações na década de 90 eu dei uma pesquisada para ver no site da assembleia não foi em 98 foi adicionado foi em 2002 a PEC 122 e aí para quem gostar de pesquisa pode consultar lá ela foi aprovada por unanimidade todos os deputados no primeiro turno foram 37 votos sim e no segundo turno 39 votos não eu queria entender o que é manobra política quando 100% da assembleia vota sim então eu acho um absurdo isso dizer que foi uma manobra política eu acho que foi uma ferramenta de proteção assim como deveria ter um outro artigo para evitar que se criem novas estatais desnecessárias isso isso seria interessante né já que a gente tem uma ferramenta de proteção para excluir para criar também seria interessante ter uma ferramenta assim então lamentável aconteceu essa semana na assembleia e eu queria dizer é ler algumas coisas de um outro dossiê que foi elaborado pelos funcionários da CE a CE ou o grupo CE é uma empresa de economia mista sem qualquer vinculação ao orçamento do estado a CE possui receita própria não recebe nenhum centavo dos impostos estaduais o grupo CE a receita do grupo CE é proveniente da venda de energia elétrica para seus clientes e ingressa diretamente no caixa único do estado independentemente do grupo CE encerrar o ano com prejuízo ou lucro nunca utiliza ou utilizou de recursos do governo do estado para acionar suas contas suas dívidas a CE se mantém com a sua arrecadação não prejudicando os investimentos estaduais em saúde segurança e educação todos os funcionários da CE ingressam na empresa por concurso público e o regime de contratação é CLT não é estatutário e tem muito se falado eu acompanhei a votação terça e eu peço agora no segundo turno e no andamento dessa PEC que os deputados independente da posição tenham respeito pela CE e respeito pelos funcionários isso está faltando respeito por parte de muitos deputados acho que o mínimo que a gente pede é respeito a CE tem 76 anos de história é uma empresa que foi responsável por grande parte do progresso do nosso estado e respeito só isso obrigado muito bem muito obrigado ao Leonardo de imediato nós temos mais dois inscritos e vamos fazer o encaminhamento aqui com os abrindo a palavra aos palestrantes aqui e a nossa presidente aqui da da Câmara de Vereadores então ainda é inscrito Memorachu sobre o tema privatizações depois nós temos aí Leonardo Klein temos uma terceira inscrição ainda da Natália Avila então a tribuna está à sua disposição pelo período de três minutos obrigada boa tarde eu gostaria de cumprimentar a mesa de cumprimentar todos aqui presentes e dizer um ponto principal que ele vai resumir toda a minha fala e tudo que nós todos defendemos durante a tarde de hoje foi dito que pelo deputado Lara que a gente defende uma causa nós defendemos uma causa nós defendemos as pessoas se nós defendemos o povo todos no final quando perceberem racionalmente a lógica deverão entender que o melhor é a privatização a única saída são as privatizações no decorrer da tarde também teve uma mensagem que se resumia o governo federal gera riqueza pelos dados apresentados se o governo nada produz e tudo arrecada o governo federal não gera riquezas eu aprendi desde pequena eu imagino que muitos aqui também aprenderam que não gastar mais do que arrecada é importante porque se tu gasta mais do que tu arrecada como pagar a dívida mas pelo visto tem pessoas que não entendem é nítido todos sabem não podem negar Rio Grande do Sul tem uma grande dívida mais de 60 bilhões de reais a CE também tem dívida mais de 3,2 bilhões de reais esse é um número de 2017 então o número atualizado seria pior nem vamos falar sobre ele e daí falaram antes em a CE se mantém com arrecadação é se mantém com arrecadação vou dizer para eu sou estudante não trabalho por enfim escolhi isso meus pais aceitam vou dizer para os meus pais pararem de me mandar dinheiro mensalmente vamos ver se eu vou me manter por arrecadação eu não vou me manter por arrecadação daí a gente volta para a causa para o bem para o bem público para o bem do povo que é o que todos aqui estão defendendo só que quem de fato defende o bem do povo é quem defende privatização estatal não pensa no bem estatal tem prejuízos anualmente todos os dias só que estatal não quebra ah ok estatal tem muitos funcionários e concursos sim só que se cada empresário aqui presente tivesse muitos funcionários eles iam quebrar eles buscam o lucro e é óbvio isso é a coisa mais moral e ética que existe estatal é cabide de empregos a gente sabe estatal é fonte de corrupção é muito fácil você fazer corrupção na estatal pô vem dinheiro você não precisa mostrar lucro no final você nunca vai quebrar você nunca vai fechar as portas o cliente não vai ter a opção de não cobrar de não comprar de ti diferente do setor privado tempo não é dever do estado fazer essa administração falaram de harvard 30 bilhões de dólares o orçamento e da ufsm um bilhão de reais é só que a grande parte do orçamento de harvard vem do setor privado só que o setor privado não pode bancar a ufsm aqui mais perto o instituto cultural floresta no último ano arrecadou mais de 200 milhões de reais que foram destinados para compra de armas e carros para brigada o setor privado na segurança o setor privado está tendo que ajudar a segurança algo básico daí vão dizer que o estado tem que sair muito além do básico não sejam ignorantes não sejam hipócritas por fim já que o tempo está se esgotando e óbvio eu agradeço eu agradeço esse pequeno tempo alimentação é algo muito importante e Margaret Thatcher já disse uns anos atrás que se o estado devesse fazer tudo o que é importante por que ele não planta batatas o estado não somos nós o estado são eles muito obrigado de imediato senhor Leonardo Klein penúltimo inscrito dessa tarde cidadão de Santa Maria e por fim ainda tema privatizações a Natália Ávila tribuna está à sua disposição o senhor Leonardo pelo prazo de três minutos boa noite a todos boa noite à mesa aos presentes e aos cidadãos de Santa Maria meu nome é Leonardo Klein eu sou funcionário de uma empresa estatal e sou favorável às privatizações por tudo que eu já vi na minha vida dentro da burocracia estatal não é porque eu sou funcionário concursado que eu sou contra as privatizações eu acho que o Brasil vai estar muito melhor com empresas privadas sendo eficientes e gerando economia nesse país hoje o Brasil está inchado o estado brasileiro é um pato nada caminha e voa e não faz nada direito é preciso centrar o foco se o estado tiver foco em segurança saúde e educação já cumpriu o seu papel só isso que a gente pede o resto o setor privado fornece a CE tem média salarial de 10 mil reais vê se essa média salarial tem na RGE ou na S-Sul aliás a gente vê as pessoas cumprindo seu papel tão bem nas empresas privadas e tendo todo esse déficit aí na CE o que falar da Corsan foi criado em 1965 tem 53 anos e até hoje você vai lá na Santa Marta e não vê saneamento básico então vamos esperar mais 53 anos para descobrir que não está sendo feito saneamento básico pelas mãos de uma empresa estatal privatiza dá para iniciativa privada bota a meta de quem fizer mais saneamento básico em menos tempo se você pegar por exemplo nos últimos anos empresas que foram privatizadas use minas teve prejuízo é problema do ente privado não é problema estatal se fosse estatal teria que eu pagar do meu bolso recursos públicos para salvar minha empresa o caso da Embraer foi privatizada e hoje é uma das líderes mundiais na aviação de médio porte porque também nós não fomos consultados não só nas privatizações mas na criação de estatais como a EGR se vocês vieram pela 287 viram o desnível e a má qualidade de uma estrada que foi passada do ente privado para um ente estatal e os desníveis e a má qualidade do asfalto porque é estatal tudo é através de burocracia digital e-mail manda e-mail isso eu sei por experiência própria onde eu trabalhava e por fim o plebiscito eleição é plebiscito os senhores que foram eleitos sofreram plebiscito ano passado querendo ou não foram eleitos mas claro que quem perdeu a eleição tem o direito do jus esperneios o direito de espernear porque perdeu a eleição e agora essa nova esses novos pessoas estão sendo a favor da privatização para um estado mais eficiente para um estado mais centrado no seu foco de ser saúde segurança e educação e com certeza o estado brasileiro o estado do Rio Grande do Sul tem que privatizar tem que desestatizar tem que não criar estatais e facilitar a livre concorrência e a economia de mercado era isso aí que eu tinha a dizer obrigado obrigado último inscrito dessa tarde Natália Ávila privatizações representando aqui o partido novo tribuna está à sua disposição pelo período de três minutos e logo em seguida vamos fazer o encaminhamento pela mesa boa tarde a todos muito obrigada por abrir esse espaço muito obrigada a toda a mesa muito obrigada a população que veio aqui hoje também é a primeira vez que eu estou aqui boa parte das pessoas que vieram comigo também estão pela primeira vez na assembleia hoje na câmara e eu acho que isso já mostra que os ventos mudaram as pessoas comuns já cansaram de deixar na mão dos velhos políticos e tomar todas as decisões uma das perguntas que foi feita aqui na mesa é mas por acaso a população quer privatizações alguém perguntou se a população quer privatizar a população disse nas urnas muito claramente o que ela não quer a população não quer mais um estado que é um estado enorme gigantesco ineficiente e que não nos dá o mínimo e que é o que todos nós precisamos que é saúde educação e segurança enquanto nós não tivermos saúde educação e segurança o estado não pode estar perdendo nem tempo nem foco e muito menos investindo nossos poucos recursos em qualquer outro tipo de empreendimento a questão quando se fala sobre as privatizações não é só uma questão técnica CAC ou CAC é uma questão ética e moral a questão é qual é o tamanho do estado que nós queremos e qual é a eficiência do estado que queremos hoje à tarde tivemos que escutar aqui sobre a questão de impostos da arrecadação de impostos do Brasil versus Estados Unidos e a conclusão aparentemente que foi tirada é que nós pagamos poucos impostos para os serviços que a gente recebe porque nós recebemos segurança educação e saúde que os países como os Estados Unidos não fazem chega a ser uma ofensa nossa inteligência dizer que nós pagamos poucos impostos para os serviços que nós recebemos nós recebemos péssimos serviços nós não temos saúde nós não temos saneamento básico nós não temos segurança e nós certamente não temos educação nossos índices todo ano só caem nossos investimentos são uma pirâmide ao contrário onde as nossas crianças são relegadas a quase nada e todo investimento vai para poucas pessoas que vão para dentro do ensino superior questionamento de dizer comparar Harvard com a FSM eu não sei se dá para ser levado a sério primeiro porque pelo tamanho e instituição que Harvard se representa no mundo a segunda é porque boa parte do seu investimento vem dos seus alunos ex-alunos e da iniciativa privada que muitas vezes enxerga que a pesquisa de Harvard pode trazer lucro e esse é o motivo pelo qual eles investem tanto numa universidade de ponta aqui deveríamos estar conversando sobre como replicar esse efeito Harvard nas nossas instituições e não sobre comparar que nós precisamos de mais impostos para colocar numa máquina que já se mostrou incompetente ineficaz eu acho que esse é o momento que a população tem que começar a participar mais e dizer o que quer e ser ouvida porque senão nós infelizmente temos sempre a mesma situação as poucas pessoas atingidas são as únicas que vem falar e falam como se fosse a maioria elas não são a maioria a maioria somos nós cidadãos de bem que querem mais do que nunca ter um país mais próspero mais livre onde nós tenhamos condições de prosperar crescer desenvolver e criar nossos filhos com paz e segurança muito obrigada a todos uma boa tarde muito obrigado de imediato eu pergunto então ao senhor Rafael da Cunha dos Santos se gostaria de fazer suas considerações finais e logo em seguida também ao professor doutor Daiel Arruda Coronel também fazer as suas considerações finais para que possamos aqui então encaminhar o final da audiência bom eu gostaria de agradecer as contribuições e na realidade a reflexão que a gente tem que fazer é na grave crise fiscal que o Estado se encontra e eu acho que assim não tem A ou B que é o responsável acho que todos que passaram todos os governantes todos os gestores tiveram a sua contribuição e hoje a gente vê assim eu escutei muito hoje que a saúde é importante que a educação é importante que a segurança é importante então essas áreas hoje estão com salários atrasados há três anos a Assembleia Legislativa está com salário atrasado não está o Ministério Público está não está o Tribunal de Justiça está não está a CE está não está a Corsan está não está então assim pessoal a gente tem que ter essa consciência que eu gostaria de dizer aqui que a gente ia duplicar a 2,8,7 em 11 anos com recursos próprios sem cobrar pedágio mas a gente olha o passado do Estado quanto tempo demorou para duplicar 509 vocês moram aqui sabem mais do que eu então a gente tem questões do Estado que tem dificuldade na execução de obras e projetos grandes então assim ou a gente olha para frente e vamos pegar esse projeto eu acho que o deputado Valdeci falou muito bem aqui o projeto não está fechado ontem eu fui na Assembleia para discutir a rodoviária segunda-feira nós vamos ter uma audiência pública lá no Dair sobre a rodoviária não vamos poder participar da reunião que vai ser feita aqui já estou dizendo porque é as duas e meia não tem como nós estarmos no mesmo lugar e eu entendo assim que a gente tem que olhar para frente senão nós vamos continuar sendo o Estado atrasado o Estado que não avança em nada só cai nos indicadores isso é tem dados do Banco Mundial não sou eu que estou dizendo então acho que na situação que o Estado se encontra as concessões elas são bem-vindas claro que o projeto não vai ser somente do governo ele tem que ser da comunidade também então assim tem que ser um projeto bom para toda a sociedade e aí aqui não podemos defender interesses privados somente privados ou também defender somente interesses públicos que daqui a pouco o projeto não vem ninguém não tem interessados então a nossa missão é fazer um projeto equilibrado que atenda a sociedade e que consiga trazer progresso trazer emprego que a gente consiga mudar a nossa situação então se a gente ficar naquele discurso cansado que é uma crise que não temos o que fazer vai passar 10 15 20 30 anos e vamos continuar na mesma situação então essa solução que a gente tem de concessão e PPP não é para tudo eu também sou servidor público então não é para tudo não é uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas não vai então assim a gente tem algumas áreas que é melhor fazer outras não isso historicamente através de estudos a gente consegue saber o que pode dar certo o que não dá certo a gente tem hoje no Brasil um hospital do subúrbio ir na Bahia que é o melhor que ganhou um prêmio na ONU e ele é 100% SUS e é uma PPP e Bahia é PT é esquerda pessoal a gente tem que evoluir entendeu o Brasil está evoluindo e a gente fica aqui discutindo coisinhas que às vezes não fazem sentido a gente tem que olhar para frente e fazer aquilo que seja melhor para a sociedade muito obrigado obrigado Rafael Ramos palavra à disposição para considerações finais do professor Daiel Arruda Coronel então boa tarde a todos quero mais uma vez agradecer a oportunidade eu quero responder eu anotei um questionamento muito pertinente do vereador Deco eu acho vereador que as agências reguladoras elas tem que aperfeiçoar o seu papel mas para aperfeiçoar o seu papel essas agências precisam de um corpo técnico técnico e qualificado as agências reguladoras não pode mais servir e não devem servir de emprego para candidatos derrotados em eleições fulano perdeu a eleição como compensação eu vou dar uma diretoria de uma estatal para ele isso aí nos levou a Petrobras como um colega falou o décimo falou há pouco a uma perda de valor ou seja se a Petrobras tivesse sido gestores comprometidos com o processo com o projeto nacional de desenvolvimento econômico o Brasil hoje estaria com autossuficiência de petróleo e não estaria em manchetes policiais ou seja o fato de alguns partidos políticos alguns maus gestores no pior sentido da palavra se acharem os donos do poder acharem que o que é público é uma extensão da casa dele como muito bem falou Raimundo Fauro no livro os donos do poder levaram instituições como a Petrobras para ficar só em um exemplo a um verdadeiro ocaso político institucional privatizar alguns casos são importantes sim e devem ser feitos mas além disso devemos ter a consciência do papel das agências reguladoras as agências reguladoras se continuarem servindo como cabide de empregos cada vez mais nós vamos ter serviços de péssima qualidade muito obrigado obrigado professor vamos passar agora então ao protocolo para assinatura do convênio com a Câmara de Vereadores e logo em seguida fará o encerramento a nossa presidente inicialmente procederemos a assinatura do acordo de cooperação técnica celebrado entre a Câmara dos Deputados a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Santa Maria objetivando a operação do sistema de transmissão de TV digital na cidade de Santa Maria assinam o referido documento em quatro vias pela Assembleia Legislativa o presidente Luiz Augusto Lara e pela Câmara de Vereadores a vereadora Maria Aparecida Brizola e pela Câmara e pela Câmara Neste momento o senhor presidente da Assembleia Legislativa deputado Luiz Augusto Lara fará entrega de uma placa em agradecimento a senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria vereadora Maria Aparecida Brizola pela cedência das instalações desta casa Assembleia Legislativa agradece a Câmara Municipal de Vereadores na pessoa da sua presidente dos seus vereadores pela cedência do seu espaço oportunizando com que sem ônus para os cofres da Assembleia dos recursos públicos nós pudéssemos utilizar a sua estrutura num tema tão importante e histórico para a Assembleia Legislativa muito obrigado e sintam-se homenageados todos os vereadores e vereadoras desta casa passamos a palavra à senhora vereadora para seu pronunciamento final A gente até se emociona porque isso aqui é um ato democrático de nós do Legislativo podemos oportunizar a nossa população esse espaço e a nossa Assembleia Legislativa que com muita honra está hoje aqui trabalhando em prol da democracia e do ajuste social que na verdade eu conceituo como no final de toda a discussão na verdade eu estou levando aqui como uma conclusão que em todas as discussões o que falta é um ajuste social daquilo das nossas metas onde nós queremos chegar então entramos então qual é a causa né por qual nós estamos lutando e nós legisladores somos de fato representantes do povo e para ele devemos voltar às nossas atividades então mais uma vez parabéns à Assembleia pela oportunidade que está nos dando aqui em Santa Maria de podermos aprimorar nossos conhecimentos né para que possamos daqui um pouco estarmos discutindo na nossa tribuna as questões da 287 que para nós é muito importante representa escoamento representa acesso né acessibilidade da nossa fronteira oeste que passa por aqui eu acho que as nossas estradas nos dão segurança tem que nos dar segurança e nos darão com a privatização ou concessão no caso e também a este essa assinatura da 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 do acordo de cooperação entre a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores nós podemos oportunizar nossa região central expandir e democraticamente levar a cada lar a nossa o nosso trabalho o nosso nosso discurso e oportunizar que eles também possam retornar para nós através das redes sociais Facebook Instagram o retorno daquilo que eles ouvem as críticas construtivas críticas negativas e positivas todas elas que nos levam a ajustar o nosso comportamento enquanto legislador técnico ético e crítico crítico da situação daquilo que nós temos que criticar seja de esquerda ou direita e hoje eu não vejo mais como esquerda e direita eu vejo como cidadãos do Legislativo trabalhando em prol de pessoas então nós temos opiniões mas nós não temos choques nós temos que trabalhar em prol do nosso povo e com certeza a tecnologia através dessa assinatura deputado está nos proporcionando aqui a Câmara de Vereadores uma evolução tecnológica no que tange a mídia e a transmissão a cada canto do nosso Rio Grande através da nossa TV quero parabenizar aqui o Jorge onde é que está o Jorge lá na nossa TV ele foi um dos idealizadores há quase 20 anos atrás e hoje estamos aqui com toda a equipe da comunicação trabalhando felizes e certamente com o coração transbordando de felicidade por estarmos aqui hoje nesse avanço tecnológico obrigado a todos que todos tenham sentido aqui bem bem acolhidos e que voltem sempre que precisar obrigado obrigado presidente nada mais havendo a tratar invocando a proteção de Deus dou por encerrada a presente audiência pública muito obrigado nem precisou passar a palavra hein chá comigo pizza com Deus tchau tchau tchau